Boa noite. Bom, a nossa escola tem crescido em termos de participação. Ao longo dos anos, desde 2012, quando a gente teve a primeira escola aqui na Unicamp, onde a gente tinha 27 finalistas mundiais, mais 54 alunos naquele momento ainda não eram finalistas mundiais. E hoje a gente está com a nossa maior escola, dá para ver que a gente cresceu muito em relação aos últimos anos, abrindo duas turmas agora, até por uma limitação de espaço, a gente não consegue colocar todo mundo no auditório, a capacidade máxima do nosso auditório, com duas turmas, então um total de 177 alunos, 31 desses são finalistas mundiais agora em 2019. A gente trouxe participantes do Brasil e do restante da América Latina, então a gente tem outros países como México, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, que é uma turma W, e a turma B composta de brasileiros, que também é uma possibilidade de a gente dar as aulas em português, que às vezes é um pouco mais agradável também para os alunos, né? E a gente tem brasileiros do país inteiro, aqui hoje, na nossa escola. A gente também tem, diferente da outra turma, a gente tem mais professores, a outra turma tem dois professores, a nossa tem quatro professores. Também são professores brasileiros, todos eles de alguma forma relacionados com as finais mundiais. Então, hoje e amanhã, a gente tem a professora Juliana, ela é professora na PUC-Rio, e ela foi finalista em 2003. A gente tem, na quarta-feira dessa semana e quarta-feira da próxima semana, o professor Fábio Sberti, ele é professor aqui no IC Unicamp, e ele foi o técnico dos times, ele é o técnico atualmente do time do IC, e o nosso time esteve lá com ele como técnico em 2016 e 2017. Depois, aqui na sexta e sábado dessa semana, a gente tem o Gabriel, que foi finalista mundial em 2015. Aí, segunda e terça da outra semana, o Jonathan, que foi finalista em 2016 e 2017. E, terminando lá na sexta e sábado da próxima semana, o Dilson, que foi finalista mundial em 2013, e foi técnico de um time na final mundial em 2015. Então, o pessoal com experiência de finais mundiais, para trazer bastante conteúdo interessante para vocês aqui, para que vocês possam treinar para a final brasileira, se classificar para a final brasileira, e também, depois, se classificar para a final mundial, conseguindo fazer várias questões no contexto da final brasileira. Em termos de logística, de segunda a sábado, acho que isso daqui vocês já meio que aprenderam na marra, mas, das oito a uma, a gente tem um contest, todos os dias, tá? Exceto na quinta-feira, já vou falar sobre isso. Então, amanhã, sempre começa com o contest, logo cedo. Tentem chegar no horário, tá? Para poder aproveitar o tempo todo do contest. Depois, a gente tem almoço no restaurante universitário, dá uma às duas. Aqui é uma coisa importante que vocês sejam bem ágeis na hora que o contest acabe, para vocês saírem para o restaurante universitário, porque a janela de tempo é pequena, vocês têm que andar até lá, é bastante gente que chega lá, tem as outras pessoas comendo no restaurante também, e, mais que isso, vocês precisam também liberar o laboratório para o contest da outra turma, que começa às 15h, tá? Então, por favor, acabou o contest, levantem o ensaio e sigam os monitores até o restaurante universitário. Na parte da tarde, a gente tem aula teórica, começando às 2h15, que vai até às 6h da tarde, e aí, de novo, vocês jantam no restaurante universitário, tá? Mesmo esquema, acabou a aula teórica, vão logo para o restaurante universitário, que eu não sei se só tem uma hora para chegar lá, pegar a fila, comer e voltar. Está bem? Outras coisas. No sábado, a gente vai almoçar em outro lugar, porque o restaurante universitário não está aberto, então, depois a gente fala mais sobre isso, tá? Mas vai ser um lugar próximo. Isso nesse sábado e no próximo sábado. Nesse sábado, dia 26, a gente também vai ter uma pizza, que a gente vai comer aqui no C, tá? Uma pizza já tradicional da escola. No primeiro sábado da escola, a gente sempre costuma fazer essa pizza. Na quinta-feira, a gente vai ter o dia dos patrocinadores, que vai ser no centro de convenções, certo, Rodrigo? Então, na quinta-feira, a gente vai estar em outro lugar para assistir as palestras e fazer as atividades dos patrocinadores. Está aqui também um evento bastante interessante. A gente sempre vê experiências sobre contratação, sobre várias coisas que os patrocinadores gostam de trazer para a gente. Em geral, tem uns brindes. Não vou prometer nada, mas eles costumam trazer alguns brindes para vocês. Bom, vocês podem, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com os monitores. Então, os monitores como o Celso, por exemplo, ele está com um crachá vermelho. Vocês estão com um crachá verde e a outra turma está com um crachá azul. Então, se vocês verem alguém com um crachá vermelho, vocês podem perguntar. Isso inclui organizadores como eu e o Rodolfo também. E vocês devem ter feito isso de manhã já, mas a ideia é que vocês clientes participem no contest simulando mesmo a competição. Então, tiveram algumas dúvidas no sentido de, ah, posso usar mais de um computador? Posso consultar coisas na internet? Bom, aqui não vai ter uma classificação final, a gente não vai dar nenhum certificado, ah, você ganhou a escola de verão, nada disso, tá? Mas a ideia é realmente que vocês simulem a prova como ela é feita para vocês classificarem para a final brasileira, depois para a final brasileira você classificar para a final mundial. Então, pense, ah, são times de três pessoas, um computador só, todas as regras que vocês já estão acostumados na maratona. A outra coisa que eu preciso mencionar em termos de logística é que hoje, às 19h30, vai ter uma conversa com o professor Carlinhos, com os brasileiros que vão para... Carlinhos, além do ponto... Os brasileiros relacionados a... só os finalistas brasileiros? Brasileiros? Não, todos os brasileiros podem vir, quem quiser, o Carlinhos daqui a pouco conta um pouco mais sobre isso, mas a ideia é conversar com vocês sobre a maratona no Brasil. Então, gostaria de terminar agradecendo novamente os nossos patrocinadores, os nossos instrutores, os nossos patro-instrutores que vão dar aula esses dias, a Unicamp, o Instituto de Computação, a Sociedade Brasileira de Computação, que ajuda a gente em toda a logística da parte da escola de verão e da maratona de programação, e os nossos monitores. E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Carlinhos. Você não falou do crachá, né? Ah, é. Sim, a regra é, se você perdeu o crachá, você não almoça, você não janta. Você precisa ter crachá para entrar no bandejão, no vadiú. Então, não percam os seus crachás. Mais alguma coisa, Rodolfo? As canecas, vocês devem usá-las. É. Usem as canecas para tomar café. Para usar as canecas. Para ganhar o canecas para isso. E se você não for usar camiseta suficiente, pode usar as canisetas também. As canecas, em especial, pode usar todos os dias. É uma novidade para usar camiseta. Então, boa tarde. Então, é um prazer recebê-los aqui, né? Nessa escola. Essa aqui é uma novidade, né? Nesse ano, a gente está tendo as duas turmas, né? A turma que a gente chamou de World Finals, né? Para o pessoal que está indo para a final mundial nesse ano. Ou que está aspirando a ir para uma final mundial no próximo ano, etc. E aí, a gente criou essa turma aqui. Que é do pessoal que está querendo ir para a final mundial, não nesse ano, mas no ano que vem. Quem quer ir para a final mundial do ano que vem? Já tem um monte de gente aqui, imagino, que está querendo ir para a final mundial nos próximos anos. A ideia é, cada vez mais, a gente ter gente bem preparada, ter gente que aprende, que sabe algoritmos, que sabe estruturidades, que é, que tem aí a maratona no sangue, né? Que gosta desse nosso brinquedo aqui, né? É super legal a gente receber esses irmãos escritores, né? Eu vou adiantar aí a oportunidade de ter o professor Andrew Stankevich, né? Que veio para a final mundial, que é um cara que, sei lá, acho que todo mundo conhece. Mas nós temos excelentes estruturas também aqui nesse, na nossa Brazilian, como é que você chama? Brazilian class? É isso? Brazilian finals? Brazilian finals, sei lá. A Juliana, por exemplo, revi a Juliana, né? A última vez que eu tinha visto, foi na final mundial em Los Angeles, né? Em Los Angeles. Foi um... Eu tenho até a historinha legal, né? De Los Angeles. A historinha é bem legal. Assim, eu tenho uma foto com o Sean Connery. É melhor, eu tenho uma foto do Sean Connery. Só que ele não aparece na foto, né? A gente estava lá no hotel, né? E era o hotel ali em Beverly Hills, na época da entrega do Oscar. E, pô, nós não fizemos nenhuma foto, né? Vamos pedir para esse velhinho tirar foto. Você pode tirar uma foto e ele deu risada, né? Aí, depois que ele tirou a foto, a gente percebeu que era o Sean Connery. Não, a gente tem uma foto do Sean Connery. E quem não aparece? Se alguém quiser ver. Depois a gente tirou uma foto com o Sean Connery. É verdade. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês aí. Às 19h30, com quem puder comparecer, é legal. A ideia é falar um pouquinho mais sobre como é que é a maratona no Brasil, né? O que vocês acham? No que a gente pode melhorar? Em vários aspectos, né? Um aspecto em especial que eu gostaria de discutir é a participação feminina, que a gente vê que é pequena ainda, né? Só olhar para o lado aí, fazer o teste de pescoço, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? É uma das coisas que eu gostaria de discutir com vocês, conversar com vocês, né? Então, hoje, às 19h30, quem puder vir, é mais do que bem-vindo. E, de resto, espero que vocês se divirtam muito nessas duas semanas, aprendam muito. Vocês vão ter oportunidade aí de, com certeza, aprender coisas bem legais e se divertir bastante, tá bom? Então, bem-vindos e every fun! Obrigado! Tá ligado o microfone já? Vou botar ele só um pouquinho mais próximo. É porque eu levanto e ele cai. Ah! Tenta... Eu tô entortando. Eu tô entortando. Alô, tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sério? Tá, beleza. Pô, que bom que o Carlinhos contou a história. Cara, eu tinha esquecido a história da foto de agora. Verdade. Pessoal, eu já estava me sentindo muito velha quando eu comecei a me preparar para vir para cá falar com vocês hoje. Faz muito tempo que eu trabalho com maratona, né? Que bom! Adorei rever os problemas que passasse por tudo. Vocês repararam, né? Eu fui finalista mundial em 2003 e os outros professores de vocês, lá em 2015, 2016, gente, eu sou velha, desculpa. Quando eu comecei a resolver a final, as contas que vocês fizeram hoje de manhã, sentei na minha casa para fazer ele, aí que eu percebi que eu sou muito velha, gente, na minha época, não tinha long-long. Olha só, eu tô falando sério. As coisas não cabiam. Long-long era tipo uma lenda, assim, sabe? As paradas não cabiam no índice, a gente falava, bota long-long, aí não funcionava, nada não lendo. Tô muito feliz hoje no dia de poder fazer o meu programa usando o manhã de long, isso mudou a minha vida. Olha só, é a mesma coisa, é engraçado, né? Porque o código é igualzinho, você pega tudozinho de copo e peixe de manhã de long, mas na minha cabeça faz uma esperança muito grande. Olha só, eu, deixa eu contar um pouquinho da história, eu fiz engenharia de computação na época, eu perguntei a vocês, participei da maratona, depois eu mudei de vida para fazer matemática, fiz mestrado em matemática, fiz doutorado em matemática, hoje em dia eu sou professora de matemática, não tô num departamento de ciência de computação. Então, assim, naturalmente que algumas das coisas que eu escolhi falar para vocês hoje têm a ver com matemática, mas tipo assim, não acho isso demais não, porque não vai ser muito matemático, só um pouquinho, tá? E eu queria trabalhar muito com base no contas que a gente fez hoje de manhã, que, óbvio, vocês já tinham feito antes, né? Alguém aqui não tinha feito pelo conto? Oxe, viu? Pro pessoal que já tinha feito aqueles problemas de hoje de manhã, que já tinha feito antes, foi diferente fazer de novo? Porque eu sinto diferença sentar e fazer o mesmo problema de novo que eu já fiz. Eu acho mais legal do que simplesmente olhar no e-mail, colar o código e ganhar o etc. Eu acho legal sentar e escrever de novo do zero, uma coisa que eu já consegui fazer antes, porque o código sempre fica mais lindo, mais bonito, né? Hoje de manhã tinha me perguntado se eu ia usar só quadro ou se eu ia projetar coisa, eu falei que eu ia projetar, porque eu tava realmente pensando que eu ia mostrar para vocês partes, trechos do meu código, né? De quando eu resolvi os problemas, aí eu sentei para ler no meu iPad e não, eu não quero que ninguém veja isso. Tipo, tá muito bagunçado. Eu prefiro não mostrar, agora a gente está de novo, não, não, vou usar para o jogo, não se roubar. Que é a parte que importa, né? A gente conversa sobre os problemas. Então, pessoal, na grande maioria de vocês, os problemas que vocês acertaram hoje de manhã foram os mesmos problemas que vocês e outras pessoas que fizeram aquele contas acertaram e os problemas que vocês não conseguiram fazer foram os mesmos problemas que da primeira vez não conseguiram fazer. Certo que, bom, ainda estamos todo mundo na mesma página. O primeiro problema que eu queria comentar com vocês é o problema F, o Fantastic Beasts. Vocês lembram dele? O que vocês acharam desse problema? Ninguém aqui ganhou o Accepted nele hoje, não, né? Não? O que vocês acharam desse problema? Do que ele trata? Isso. É bem por aí. Não sei por quê. Não sei por quê. Ele não fez por quê. Vamos lá, gente. Deixa eu copiar o sample aqui no quadro que eu vou... O sample 1 é assim. Duas bestas, quatro zoológicos. 3, 4, 1, 2, 3. 2, 1, 1, 4, 3. E o outro sample é duas bestas, quatro zoológicos. 3, 4, 1, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 3. Tá. Então vamos ver por que que às vezes dá certo e às vezes não dá certo, né? Nesse aqui eles se encontram, naquele ali eles nunca se encontram. Então vamos desenhar os zoológicos aqui. 1, 2, 3, 4. Agora a primeira besta começa aqui no 3. Esse 1 vai ser o número da besta, tá? Depois ela vai... Como é que é que funciona isso aqui, gente? Do zoológico 3 ela vai para o 2, não é isso? Aí no próximo, cada linha aqui vai ser um tempo, tá? O tempo inicial, o tempo 1, o tempo 2. Agora que ela está no zoológico 2, ela vai para o 1. E agora que ela está no 1, ela vai para o 4. No tempo seguinte... Eita, deixa eu passar. E aí do 4 ela vai para o 3. Opa! Tem que escrever o número da besta, não o número do zoológico. E aí você repara que eu só vou escrever até aqui, né? Uma vez que ela voltou para um lugar que ela já teve antes, ela vai fazendo alguma coisa de novo. Ela vai entrar em luto, certo? Não vai fazer nada diferente disso, não precisa escrever mais. A outra besta, segunda besta, ela vai começar no zoológico 2. Do zoológico 2, ela vai para o zoológico 1. Do zoológico 1, ela fica parada, é isso? É isso. Então, vamos se encontrar. Que maravilha. Agora é esse aqui. Não precisava ter sido tão fácil, né, gente? Ele podia ter rodado um pouquinho mais antes de se encontrar. A primeira besta aqui é igual à primeira besta aqui? 24, 1, 2, 3, é. Posso só copiar? Agora, a segunda besta, ela vai começar no zoológico 4. Isso aqui ela vai fazer diferente. Do 4, ela vai para o 3. Do 3, ela vai para o 4. E aí, de novo, ela voltou para um lugar que ela já teve antes, certo? Por isso, a partir de agora, ela só vai repetir. Mas eu vou escrever mais um pouquinho até alcançar a outra aqui. Aqui para o 2, aqui para o 2, e... E a gente, olhando para isso, a gente já percebeu que eles não vão se encontrar nunca, certo? Porque a primeira linha é igual à última, exatamente. Então, agora, as duas bestas com um par de bestas já entraram no zoológico. Tá legal? É claro que a primeira ideia boba para resolver esse problema, se os números fossem bem pequenininhos, se a gente tivesse muita sorte, etc. Era só programar isso aqui, né? Você vai simulando isso aqui, chega uma hora, todo mundo se encontra aí, eu sou feliz. E, de fato, o código que eu ia mostrar para vocês, desistir, porque está muito feio, ele começa fazendo isso. Mas eu não sou ingênua o suficiente a ponto de ficar simulando esse negócio aqui. 10 bestas e zoológicos, não é isso? Para sempre, até encontrar. Até porque existe a possibilidade do ser impossível. Então, assim, pode ser que eu rodasse para sempre, pode ser que eu rodasse muito tempo, não é isso. Mas o código começa fazendo isso durante um certo período de tempo para obter essa informação do ciclo, de onde que ela fica rodando. Tá legal? Então, eu chutei aleatoriamente e rodei até o tempo 300, sei lá, é um tempo pequeno, que não custa nada se fazer em termos de velocidade do código, né? E qual é a informação que eu obtenho daqui? Para cada besta, para cada zoológico, eu quero saber quais são todos os tempos onde ela está lá. Então, digamos assim, vai fazer aquele que não funciona, ou esse aqui que funciona. Esse aqui funciona de um jeito tão besta que eu não quero nem fazer. Vamos escrever esse aqui. É, vamos lá. Besta 1. Zoológico 1. Então, qual é os tempos onde a besta 1 está no zoológico 1? O primeiro tempo é o tempo 2, vamos chamar assim, né? Igual a 0 é a 1, igual a 1 é isso. Então, o primeiro tempo é o tempo 2. Depois daí, ela vai estar no zoológico 1 de quanto em quanto tempo? Qual é o próximo tempo que ela está no zoológico 1? 6. Porque sumei 4, não é isso? Porque o ciclo que ela está fazendo é de tamanho 4. Então, esses são os tempos onde a besta 1 está no zoológico 1, ok? Tempo 2 é o primeiro tempo que ela está lá, mais 4K, onde K é um número inteiro qualquer. Então, quando K é 0, eu estou falando do tempo 2. Quando K é 1, eu estou falando do tempo 6, que seria o próximo. Quando K é 2, eu estou no tempo 10 e assim por diante. Já a besta 2, no zoológico 1, o que que essa minha primeira passagem aqui de 300 tempos me disse sobre a besta 2 no zoológico 1? Ela nunca está lá, né? E aí você vai guardar essa informação também. Você, sei lá, guarda com menos 1 ou com qualquer coisa que você queira lá na sua matriz para dizer que aquela besta nunca está lá. Agora, observa. Esse caso aqui, como é que fica a besta 2 no zoológico 1 aqui nesse caso? O primeiro tempo é... O primeiro tempo é 2, o primeiro tempo é 1. O que que é isso? É, 2 é o número da besta. Esse aqui é o tempo igual a 0, esse aqui é o tempo igual a 1. Então, a besta 2 no zoológico 1 aqui, ela faz os tempos 1 mais K. Ah, mas o que que ela fez antes? O que que ia acontecer no tempo 0? Não, no tempo 0 ela estava no zoológico 2. E aí? O que que eu posso dizer da besta 2 no zoológico 2? Pergunta estranha, né? Lembra que eu estou guardando essa informação para cada besta e para cada zoológico 2. Eu estou guardando 2 números. O tempo inicial, vamos chamar de T0. E o de... Quanto tempo aqui? Sei lá, vou chamar de ΔT. De quanto em quanto ela repete naquele mesmo zoológico, tá? Nesse daqui, cara, se eu fosse fazer testador zoológico 2, tudo bem, eu teria 0, até podia ser o 0. Não, aqui, tá. Mas não tem, né? Esse ponto de interrogação é aquela coisa que você bota menos 1 na matriz para significar que não tem nada lá, tá bom, pessoal? Então, não tem. Ou seja, para você dizer que aquela besta naquele zoológico faz parte do zoológico, você precisa ter os dois números. É possível que ela passe por ali em algum momento, mas depois ela entra em um círculo que não usa aquele zoológico. E essa parte não vai nos interessar, tá? A gente vai estar interessado só naqueles que estão no círculo. Faz sentido isso? Mais ou menos, né? A parte que mais ou menos faz sentido, que não faz tanto sentido assim, é que poderia ser que todo mundo se encontra no mesmo zoológico no início, antes de entrar em círculo, certo? Podia ser. Mas aí você vai encontrar isso aqui, tá? Nessa primeira passagem que eu chamei de 300 tempos, sem pensar muito bem, isso mínimo que eu preciso realmente é 300, mas se todo mundo for se encontrar no mesmo zoológico antes de alguém começar a fazer um círculo, você vai encontrar ali, você não vai precisar do resto do programa. A esperteza que você precisa nessa programação é para quando eles demoram muito para se encontrar, porque aí você não quer ficar simulando isso durante um longo período de tempo, e aí você vai querer usar algo mais esperto, que usa essa ideia do círculo, tá legal? Então não se preocupa com esse encontro muito cedo, não. Esse encontro muito cedo, você já achou do jeito bobinho mesmo. O que eu quero saber agora é o seguinte, tudo bem, então a besta 2 não faz círculo no zoolo 1, não faz círculo no zoolo 2, mas ela faz círculo sim no zoolo 3. Tanto a besta 1 quanto a besta 2 estão com círculo no zoológico 3 e no zoológico 4. Então como é que eu vou decidir, se eu não vi elas juntas ainda? Porque elas só vão se encontrar ali mais tarde? Ou se eu não vi elas juntas ainda, porque elas nunca vão se encontrar ali? Certo? Essa que é a coisa, você não vai ficar rodando isso para sempre, porque pode ser que seja impossível. Nesse caso aqui, por exemplo, é impossível. Então vamos escrever para o zoológico 3. O que tem a besta 1 no zoológico 3? Primeiro tempo e tamanho círculo. 0 mais 4K. Não é isso? E a besta 2 no zoológico 3? 1 mais 2K. Só que faz um favor a você mesmo e não chama de K, porque é a mesma variável, tá? Você vai se enrolar muito se fizer isso. Não chama de R. É 1 mais 2R. O que você quer para elas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, para elas estarem no zoológico 3 ao mesmo tempo, e depois você faz isso para cada um do zoológico, certo? Mas para ver se todo mundo vai se encontrar no zoológico 3, o que você precisa é que esse tempo seja igual a esse, certo? E foi por isso que eu falei para você não usar a mesma letra aqui, tá? E não estou nem programando ainda, estou só falando da matemática por enquanto mesmo. Porque o K é o número de voltas que a besta 1 deu no ciclo dela até se encontrar com a besta 2 naquele zoológico. E o R é o número de voltas que a besta 2 deu, e como os dois ciclos não são do mesmo tamanho, uma pode dar mais voltas do que a outra, não é isso? Então, o K e o R não precisam ser iguais. O que precisa ser igual é o resultado. É esse tempo aqui, é igual àquele tempo ali. Agora, tudo bem, nesse caso aqui teve um zero, vai ficar meio bobinho, mas mesmo que eu tivesse outro número aqui, eu ia reorganizar essa equação da seguinte forma. Eu vou passar o K e o R para o lado de K e os números para o lado de lá, tá bom? Então, vai ficar 4K menos 2R é igual a 1 menos R. Que é uma equação que tem solução ou não tem solução, gente? Com K e R inteiros. Por que que não tem solução? Equação de Ufantina, que não tem solução, por quê? Porque o MDC entre A e B, que são 4 e 2 nesse caso, né? Não divide o lado direito, que no caso é 1. Vamos falar isso um pouco mais devagar para quem nunca ouviu isso antes. Quem nunca ouviu falar disso antes? Levanta mais alto, por favor. Beleza, então abaixa. A maioria das pessoas já ouviram falar disso antes, mas não chegaram a usar essa ideia para resolver o problema hoje de manhã. Certo? A próxima pergunta é a seguinte. Não chegaram a usar essa ideia para resolver o problema hoje de manhã porque nunca programaram isso antes ou porque não perceberam que o problema era sobre isso? Porque o quê? Olha só. Pessoal, uma equação de Ufantina é desse tipo aqui, tá legal? Os números conhecidos são o A, o B e o D. As incógnitas do problema são o X e o Y. Vamos escrever isso. Vamos escrever isso. Tudo número inteiro, tá? Não pode ser e-mail, não pode ser e-mail, não pode ser nada disso. Só é número inteiro. Isso aqui tem solução, essa frase é importante para quem nunca ouviu falar desse assunto antes. Esse tipo de equação tem solução, Então, existem pares de inteiros X e Y que satisfazem isso aqui? C e somente C, o D é múltiplo do MDC entre A e B. Tá legal? Isso é muito importante. Vou escrever. Tem solução sem somente C, D é múltiplo do MDC, que eu chamo de MDC, D. Eu vou trocar o C com D com algum lugar, com alguma hora hoje, pessoal. E é por isso que essa daqui não tem solução. Então, é isso que a gente vai explorar para resolver esse problema. Então, recapitulando, você teve essa ideia boba inicial de força bruta, que não tinha como funcionar, lógico, de simplesmente sair simulando quem está onde, quando e testar se está todo mundo junto. Beleza, programa isso. Programa isso para rodar durante um certo tempo. Se você der sorte, ótimo, se elas se encontrarem, beleza, em primeira resposta. Se você não encontrar, se elas não se encontrarem muito rápido, você usa isso para guardar essa informação. Para cada besta e para cada zoológico, qual é o primeiro tempo em que ela está lá e de quanto em quanto tempo ela está lá de novo. A partir daí, você usa essas duas equações que você acabou de descobrir para ver se elas podem estar naquele lugar ao mesmo tempo. Esse tempo será tanto esse tempo quanto esse tempo. E aí, um vai ter que ser igual ao outro. Você passa umas coisas para um lado, duas coisas para o outro. E recai uma equação de orfantina que tem solução, sei somente se eu dê for múltiplo do MDC entre A e D. Ok? Tudo bem? Fique em frente. MDC, vocês sabem calcular, obviamente, né? Inclusive, porque o problema A de hoje de manhã, da pizza redonda, você tinha que calcular o MDC. Mas deixa eu escrever a função do MDC aqui, de qualquer maneira, porque o que a gente vai fazer para resolver a equação de orfantina é uma expansão dessa função do MDC, tá legal? Então, eu vou partir dessa que você já conhece e vou fazer algo mais com ela para resolver esse problema. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, se o A for zero, eu retorno o B. E aí, obviamente, eu estou deixando espaço aqui, porque eu vou escrever mais coisa aqui depois para fazer a diorfantina, tá, pessoal? Mas, por enquanto, é isso. Se eu estou querendo calcular o MDC entre o A e o B, se o A for zero, eu retorno o B. Se não, vou deixar um pouco mais de espaço aqui também. E eu retorno o quê? O GCD de A mod B, ou B mod A, não é isso? B mod A. E o B mod A, com A, e pronto. Tá certo? Ok? Então, eu passei um grande tempo da minha vida escrevendo essa função de uma forma um pouco mais complicada do que isso. Antes, eu checava se o A era maior do que o B, se o B era negativo, assim. Whatever, não precisa. O quê? Qual é o MDC entre, sei lá, 6 e 8? 2. Qual é o MDC entre 6 e menos 8? 2? Menos 2? Isso me faz a pergunta no quase menor sentido, né? Qual é o MDC no número negativo? O fato é que, se você escrever um código assim, a gente pode ter número negativo e número positivo. Você pode passar um número negativo para essa função e ela vai te retornar alguma coisa. Certo? Então, se a pergunta faz sentido ou não, é outra história. Então, assim, eu me preocupava com isso, de checar no início da função do MDC, se o A era negativo, positivo, se o A era maior do que o outro, etc, etc. Certo? Porque realmente não faz sentido você perguntar qual é o MDC entre 6 e menos 8. O diabo de pergunta é essa? Entretanto, quando eu quero resolver uma equação de ofantina, eu posso, sim, ter um A igual a 6 e um B igual a menos 8. Essa pergunta faz tanto sentido quanto a pergunta anterior. Certo? 6x mais 8y é igual a 4. Faz tanto sentido quanto 6x menos 8y é igual a 4. As duas são as equações que eu posso estar tentando resolver. Então, essa questão do MDC entre o número negativo, pode ser meio esquisita, mas faz sentido a gente pensar sobre ela por causa disso, por causa da equação de ofantina. Tá legal? Tá bom. E uma outra coisa que você tem que pensar um pouco sobre isso também, de número negativo, quando você começa a... Ah! Lembrei que eu ia falar. Tanto faz sentido que o B seja negativo aqui, que no nosso caso ele sempre vai ser negativo. O problema da besta. Tá? Porque ele veio de um negócio que era positivo, eu passei pro lado esquerdo e ele ficou negativo. Então, é muito importante eu estar tratando nesse caso. Tá. Lembrei que eu tô... É isso. Gente, então... O negócio é o seguinte, você também tem que prestar um pouco de atenção o que que B mod A faz com o número negativo? Vocês já perceberam o que que o C faz com isso? O que que o mod faz quando você passa o número negativo pra ele? Vamos fazer assim, 7... 7 mod 3, vai. 7 mod 3 é quanto? 1, né? E se eu passar 7 mod 3 é menos 1? É menos 1? Não, é 1. Menos 7 mod 3 é menos 1. Menos 7 mod 3 é? Menos 1? Menos 1, muito bem. Não faz mais o nosso sentido, tá? É só uma convenção do que que ele de fato faz. Quem ganha no sinal aqui é o sinal do primeiro número. O sinal do segundo número é totalmente ignorado. Bom, vou falar nisso, pessoal. Tudo bem. 7 dividido por 3, divisão inteira. Né? Int. Int A igual a 7. Int B igual a 3. Quanto dá 7 dividido por 3? 1, 2. Não é isso? Divisão inteira, exatamente. Então, divisão inteira é igual a floor arredondar pra baixo? Eu também achava que sim, não é. Mas olha só. Menos 7 dividido por 3, divisão inteira dá quanto? Menos 3? Menos 3? Menos 2? Quanto dá? Menos 2. E floor de menos 7 sobre 3? Quanto é que é? Menos 3. É menos 3. Então, não é floor, gente. Divisão inteira não é floor. Tá? Olha só. Que viagem. Nunca tinha pensado sobre isso. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você podia resolver, escrever a função sem saber isso. Mas eu acho interessante a gente saber esses detalhes sobre a linguagem que a gente está escrevendo o problema. Porque hoje não vai fazer diferença. Mas pode ser que algum dia você esteja ganhando uma linguagem ou alguma coisa e você não sabe por quê por causa disso. Porque você está tratando divisão inteira como floor. Divisão inteira não é floor. Floor atrai sempre pro inteiro mais à esquerda. Divisão inteira atrai sempre pra perto do zero. Legal isso, né? Beleza. Agora eu quero escrever... Eu quero escrever uma frase boba aqui. A minha frase boba é assim. Se eu pegar o B, dividir por A, divisão inteira, multiplicar por A, resiste a tentação de cortar o A de cima com o A de baixo, porque não é, né? Divisão inteira. Então o que eu quero escrever é isso mesmo. Mais... Minha mão de A, ok? Tá certo isso? Tem uma mão em pé aí ou você tá... É o quê? Pode chamar o B, dividir por A. Pode chamar o B, dividir por A. Quando for comigo, grita, porque senão talvez não veja. É... Gente, tá o quê essa frase aqui? Ela é boba. Mas é isso. Você pega o número B. Pensa que o B é o grande, tá? É o 7 dividido por 2. Ou por 3, sei lá, quanto que ela fazia. Você vê quantos A's cabem dentro do B. Quantos A's cabem dentro do B, é isso? Multiplica pelo A, falta um pouquinho pra chegar no B ainda. O quanto que faltou é o B mão de A. E essa frase, dita, explicada dessa forma que eu acabei de narrar, explicada dessa forma que eu acabei de narrar, pra dois números positivos, ela faz total sentido, é isso mesmo. É... E o legal, o que é divertido desse tratamento dos números negativos que eu acabei de falar aqui, é que se você pensar 5 minutos de um papel sobre isso, isso também é verdade por números negativos, tá? Tanto o A quanto o B podem ser positivos ou negativos, essa frase aqui continua sendo verdade. Isso é bobo, mas eu vou usar isso pra terminar essa função aqui do GCD. Lembrando, recapitulando um pouquinho aqui, isso é uma função que eu já tinha antes, ela calcula o máximo divisor comum entre A e B. Hoje, o que eu quero não é só isso. Eu quero também calcular uma solução de AX mais BY é igual a D. Tem esse D que tá me chateando, é um terceiro número que entra no meu problema, né? Não é só o A e o B que tem que entrar, teria que entrar um D também. Mas guarda isso por enquanto, e vamos dizer que eu quero escrever uma função, uma função que vai ser aquela mesmo, que se chama GCD, 20A e 20B, que resolve a equação. AX mais BY é igual a, e agora eu tenho dois problemas aqui. O primeiro problema é que eu não disse pra ela qual é o lado direito. Mas tudo bem, por enquanto, vamos botar o próprio GCD aqui. O que ela vai resolver é isso, tá? Então, por exemplo, se o A for 7 e o B for 3, se eu quero resolver 7X mais 3Y é igual a 2. Tem solução isso? 7X mais 3Y é igual a 2? Tem. Tem. Porque o MDC entre 7 e 3 é 1, e 2 é múltiplo de 1, certo? Entretanto, pra eu encontrar essa solução de 7X mais 3Y é igual a 2, o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu vou encontrar uma solução de 7X mais 3Y é igual a 1, ok? E depois eu vou multiplicar por 2. Vou multiplicar tanto o X quanto o Y não por 2, vou multiplicar o lado direito por 2 também. Aí eu tenho a minha solução de 7X mais 3Y é igual a 2. Tudo bem? Então, tudo bem que como primeiro passo, isso aqui basta, posso ignorar o D, ok? Bom, e aí cabe a você como testante, não chamar a sua função depois com um D que não funciona, né pessoal? Não tenta resolver uma equação que não tem solução, faz um IF antes. Mas, o segundo problema que eu tenho aqui é que a minha função GCD já retorna o GCD. Mas o que eu quero aqui é o X e o Y, então eu preciso retornar mais coisa, tá? Vou fazer passando por referência, posso? Posso? Gente, alguém fala que eu posso. Obrigada. E olha como eu sou velha, eu estou fazendo com o INT, eu devia estar fazendo com o OM e OM, mas vocês depois fazem o copy-paste. Olha só. Vamos olhar para o caso base aqui para começar a preencher a nossa função. Tá legal? O nosso caso base é quando o A é igual a 0. Então, eu estou tentando resolver a equação 0X mais B, Y é igual ao MDC entre 0 e B, que no caso é B, né? Porque é isso que eu retorno no GCD quando o A é 0. Qual é a solução desse negócio aqui? Y é igual a 1. X pode ser qualquer coisa. Vamos botar X igual a 0? Ok, foi isso que é o caso base. Agora, a parte recursiva, vamos fazer assim. Vamos criar um INTE X1, um INTE Y1, para passar recursivamente para o GCD, né? Não vamos retornar logo de uma vez, não. Vamos fazer INTE C é igual ao GCD de B igual a de A, A, X1, Y1. Aí é que nós vamos fazer alguma coisa e no final nós vamos retornar C. Tá bom? Então, fiz a minha chamada recursiva aqui. O que falta fazer nesse buraco aqui, pessoal? É descobrir quem são os valores de X e Y que eu tenho que retornar com base na coisa anterior que eu tinha da minha chamada recursiva, certo? Então, para isso, olha que coisa legal que eu vou fazer com essa frase boba que a gente escreveu aqui antes. Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por X1. Tá legal? Então, vai ficar assim. BX1 é igual a B sobre A, AX1, mais, Bmodel, vou botar um parênteses aqui para eu ficar doida, BX1. Ok? Só que tem uma coisa. eu fiz a chamada recursiva aqui, então, o que que eu sei sobre X1 e Y1? Eles são a solução desse negócio aqui, certo? Então, vamos tentar escrever. T no A de A vezes X1 mais A vezes Y1 Professora? Oi? Você pode usar outra caneta, tá fraca essa. Ah, essa daqui azul não tá boa, não? Deixa eu ver se é por causa da cor ou se é por causa da caneta. Essa tá melhor, né? Ó, se for porque toda caneta azul é ruim, a gente escreve de preto, não tem problema, não. Vamos fazer isso. B no A de A vezes X1 mais A vezes Y1 é igual a quanto? Ao GCD entre B no A e A, certo? Que é C. Então, a gente sabe isso, a gente sabe isso, o que que eu quero agora é juntar uma coisa com a outra, veja só, eu vou pegar esse B no A vezes X1 que tá aqui, pedindo pra ser substituído aqui, vamos fazer isso. aí aqui vai ficar C menos AX1, né? Correto? E o que eu quero é uma solução da equação AX mais BY igual a C. Então, me interessa deixar esse C sozinho do lado direito e trazer tudo o resto do lado esquerdo. Vai ficar o B vezes X1 que já tava aqui igual a esses dois aqui tem um A em evidência opa, desculpa. A intenção era passar tudo pro lado esquerdo da equação. Então, vai ficar A vezes Y1 menos B sobre AX1 e isso igual a C. Então, olha só, essa é a resposta. O Y tem que ser o cara que multiplica B. Então, Y é X1. O X tem que ser o cara que multiplica A. Então, é isso aqui, ó. E é isso. Medita, absorve. Claro, com certeza. Porque eu quero que você entenda isso. Eu também quero que você anote na hora precisando só de gente em 30 segundos pra poupar tempo, né? Eu quero as duas coisas. Mas, olha só, daí você dá uma diagonal horrível, né? Tem esse problema. começa da função GCD que a gente já tinha e agora a gente quer guardar mais coisa. É só essa parte no final aí. Isso. Aquela parte depois de substituir, não é isso? Essa daqui, aquela que a gente conversou sobre positivo, negativo, blá, blá, blá. Essa daqui é a mesma. Só multipliquei por X1 porque eu sabia que eu ia precisar disso mais tarde. Essa daqui é que é legal. Ela é a resposta da recursiva, tá? E aí, vamos lembrar por que que essa resposta daqui se traduz dessa forma. porque eu botei as minhas variáveis na ordem para ser A vezes X mais B vezes Y igual a C. Então, é esse com esse e esse com esse. Aí, eu peguei esse com esse que eu vou adiar X1 mais esse com esse A e F1. Deixa eu ver aqui. Isso aqui dá ponto dar o C que eu acabei de retornar porque o RDC é o mesmo em todas as etapas da recursão. Não é isso? Aí, aí você percebe por que que eu tinha multiplicado a primeira frase por X1 para início de conversa para aparecer Bm de A X1 aqui que é a coisa que está aparecendo aqui. Certo? Aí, o que que eu fiz? Passei esse aqui para o outro lado. Ficou Bm de A X1 igual a C menos A Y1 C menos A Y1 entrou aqui. Foi aqui para baixo. Deixa eu ver a caixinha azul em volta dele. Aqui. E eu só organizei. Passei tudo para o lado esquerdo e deixei o C sozinho do lado direito porque é nessa forma que ele vai aparecer na minha resposta. Esse aqui é o C. Fica sozinho do lado direito. O resto eu botei para cá e aí tinha só um termo com B que era BX1 e tinham dois termos com A. E aí eu botei o A em evidência. O que sobrou do parênteses por acaso foi Y1 menos B sobre A X1 e aí copiei isso para cá como resposta. É aquelas coisas, né gente? Você olhando para esse código não necessariamente faz sentido. Mas a gente acabou de construir o porquê que ele faz sentido. Ah, são as coisas mais bonitinhas. Bonitinhas, né? isso ainda não termina de resolver o problema das bestas porque lembra que no problema das bestas tinha um D que não entrou na história até agora, tá? mas esse aí é o coração do negócio, né? Assim, talvez é claro que eu ainda vou falar sobre as outras pecinhas que tem em volta disso mas eu acho provável que essa fosse a peça que estivesse faltando para muitos de vocês aqui para resolver esse problema. Sim? e não as bobagens que eu vou falar daqui para frente sobre como colocar o B enfim Você já tinha ouvido isso aí, gente? Solução de Diofantina? Você vai fazer duas a duas e quatro vezes? Vou fazer é, de uma forma esperta. Não, é fazer duas a duas mesmo. Tá? Nesse exemplo são só duas, né? Mas se tivesse uma terceira fazer duas a duas depois tentar fazer a terceira com o resultado das duas primeiras. Vou dar uns exemplos, né, gente? A gente lembra o que os bestas estão fazendo. Então, eu apago e você medita. tá? Tchau. 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 Olha um exemplo aqui. Qual é a solução desse negócio? Vê se você consegue bater o olho e ver uma solução. X igual a 1, Y igual a menos 2. Resolve o problema, né? Aí a coisa que eu tinha falado sobre o D é que se o meu D fosse 2 em vez de 1, eu posso simplesmente multiplicar tudo por 2 aqui, certo? Então fica 7 vezes 2 mais 3 vezes menos 4 é igual a 2. É, continua certo. 14 menos 12 dá 2. Numa observação complementar aqui, uma vai ajudar a outra. Para o caso das bestas, uma solução do tipo menos 4 não me interessa, porque eu quero um tempo positivo. Tá legal? É, mesma coisa se tivesse aparecido um número negativo. Para a nossa sorte, uma vez encontrada uma solução para a diofantina, ela não é a única, tá? A diofantina, quando ela tem solução, ela tem infinitas soluções. Tá bom? Esse é um outro passo que a gente vai dar aqui já já. Então ela sempre tem infinitas soluções. No caso das bestas no zoológico, a gente está querendo que tanto o X quanto o Y voltem positivos. Porque a gente tinha um primeiro tempo onde ela estava ali e um ΔT para ela voltar para lá. Não me interessa ΔT negativo antes do primeiro tempo. Isso não me interessa. Então eu quero as duas positivas. Essa função não me dá nenhuma garantia disso. Porque tudo bem que eu começo com 0 e 1, que são positivos, não negativos, sei lá como é que chama isso. Mas tem um menos aqui, né? Então a resposta no final pode acabar voltando para o número negativo. A gente vai ter que lidar com isso por fora da função GCD. Tá legal? Então a minha ideia para resolver esse problema não é mudar o que está escrito ali. Aquela ali é uma caixa preta que de agora para sempre, toda vez que eu quiser resolver uma minha faxinha, eu vou usar exatamente aquilo ali. Essas outras coisas em volta, do tipo, ah, não pode ser negativo, não pode ser positivo, eu vou fazer em volta numa outra função que usa aquela. vai ter algum problema no ponto de amanhã que vai, vocês vão ter a oportunidade de usar isso. Outra coisa. Viu? Acho assim, tá sabe? Como é que eu parto de uma solução, tipo, 1 e menos 2, e acho outra solução? Se são infinitas, eu tenho que saber achar as outras. Como é que eu faço para chegar em outra solução dessa mesma equação, setinho mais três vezes igual a 1? Como que eu posso fazer outra? Pois é, porque 7 vezes 3 mais 3 vezes menos 7 dá zero, né? Então, assim, resolver a mesma diocantina, só que com zero do lado direito, é fácil, é só botar os números trocados, trocar o sinal de um deles, e também é super útil. Gente, não cai só no erro de, esse aqui eu não vou escrever código, não. Desculpa, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre ficar literalmente escrevendo código no quadro, tá? Eu gosto disso, claramente gosto, foi isso que eu fiz ali, mas canso um pouco também, né? Então, algumas outras coisas eu vou só falar quando eu escrevo código. 3 e 7, são primos entre si, então é só isso mesmo, você multiplica um pelo outro e troca o sinal de um deles. Mas, se fossem números que não são primos entre si, você poderia conseguir com uma coisa menor, tá? você pega o número, os dois números, divide pelo MDC, troca de lugar, inverte o sinal de um deles. Faz sentido isso? Não vou escrever. Então, pegou essa, pegou essa, somou, encontrou aqui 7 vezes 4, mais 3 vezes, menos 9, igual a 1. Certo? Se eu quiser uma solução igual a 2, posso multiplicar todo mundo por 2 aqui. 7 vezes 8, mais 3 vezes, menos 18, igual a 2. Espero que esteja certo isso. 56, é, tá certo. Só que toma cuidado, gente. Tem, é, uma, tem uma solução que a gente perdeu aí no meio do caminho. Tem espaço pra mais uma aqui no meio. Tá? Que é somar o 3 e o menos 7, aqui, ó. Então, 7 vezes 5, mais 3 vezes, menos 11, também dá 2. Então, isso aqui é só uma observação que eu tô fazendo pra você, que é pegadinha. Tá bom? Quando você quer resolver uma diofantina do tipo AX mais BN igual a D, primeiro você checa se D é múltiplo do MDC, de A e B. Se não for, já responde que é impossível. Não pode. Tá? Agora, partindo do princípio que pode, e você quer uma solução específica, no nosso caso, a gente quer apontar que os contos são positivos. primeiro chama o GCD daquele jeito bonitinho que vai encontrar alguma solução. Mas vai encontrar uma solução da diofantina igual ao GCD, não igual ao D que você queria do seu problema. E também, não é a solução que você queria necessariamente, é uma solução qualquer. Então, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que multiplicar pra chegar no seu D, e depois você tem que somar com alguma solução da mesma equação igual a zero. E a pegadinha é, tem que ser nessa ordem. Você não pode primeiro somar uma solução da equação igual a zero e depois multiplicar. Porque aí você perde soluções aqui que você não encontra desse jeito. Ok? Então, chamou a função GCD que a gente acabou de escrever, multiplica pro seu lado direito do seu D e só agora você vai prestar atenção se a solução que você quer se encaixa nas condições que você quer. No nosso caso, tanto o K quanto o R que a gente tinha chamado ali, tem que ser maiores ou iguais a zero. Tá bom? Ok? Então, você recebeu uma resposta do GCD. Digamos que GCD te deu x igual a 1 e te não igual a menos 2 e você não quer menos 2 porque menos 2 é negativo. Você sabe o jeito de se livrar do número negativo que é somando soluções dessa equação igual a zero aqui. Não faz isso agora. Tá? Primeiro, multiplica pelo negócio pra chegar no D que você queria e agora sim soma alguma solução. Porque não só você quer no programa das bestas, não só você quer alguma solução que o K e o R sejam positivos, você quer a primeira delas. Certo? Então, se você fizer isso primeiro e depois isso, você vai encontrar uma solução que o K e o R são positivos, mas pode ser que aquele não seja o primeiro momento onde as bestas se encontraram ali. Elas podem ter se encontrado alguma hora antes e você não viu. Tá? Então, primeiro, multiplica e depois o som. A outra coisa é a seguinte, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas 7X mais 3Y igual a 1 não tem nenhuma solução com X e Y positivos. Os dois têm que ser negativo. Correto? Se aumenta um tem que diminuir o outro. Para a nossa sorte, isso não vai acontecer no problema das bestas porque a gente passou esse aqui para a esquerda e ficou negativo aqui, tá? Então, vai dar tudo certo. Ufa! Então, isso foi como é que eu faço duas bestas se encontrarem no mesmo durológico. O nosso problema tem até 10 bestas. 10 é um número pequenininho, certo? Então, não vou tentar fazer nada muito mais esperto daqui para frente, não. Vai ser como que a gente tinha sugerido até com você, né? Vai ser como você falou mesmo. Primeiro, as duas primeiras, depois da terceira com o resultado, vai ser assim mesmo. Olha só, quando eu fizer a primeira besta com a segunda besta, eu vou encontrar o primeiro T0 da besta 1 mais 2. Gente, preciso de mais espaço. Então, vai ser naquele exemplo. deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem escrever, só falando. Esse papo todo aqui que a gente fez nos deu o primeiro tempo onde aquelas duas bestas estão juntas naquele zoológico, não é isso? até falei assim, tem que ser o primeiro, não pode ser o segundo, tá? Tem que ser o primeiro. Tá. Então, olha só. Agora, eu tenho um e dois juntas nesse zoológico, nesse T0 que eu encontrei, que é ou o 0 mais 4K ou o mais 2F. Você pode calcular o vídeo se quiser porque vai dar o mesmo número, né? De propósito. Esse é o T0, é o primeiro tempo em que essas duas bestas estão juntas nesse lugar. Só que as duas estão em ciclo. Elas vão se encontrar de novo ali se a gente não prender elas, não é isso? De quanto em quanto tempo elas também vão fazer um ciclo. Então, se elas se encontraram aqui no tempo, sei lá, 10, uma está fazendo um ciclo de 3 e a outra está fazendo um ciclo de 7 e elas se encontraram no tempo 10. Quando que elas vão se encontrar de novo aqui? 31, né? De quanto em quanto tempo? É, eu quero escrever. Só que eu não quero fazer exemplo aqui, não, porque esse exemplo é bom. Quero botar letras, vamos lá. T0 mais K vezes A. Dá uma letra aí para mim, alfa. Deu 1 mais R vezes beta. Gente, acabou meu alfa, beta. Estou no grego já, não sei mais letra. Então, 1 e 2 juntas, onde que elas vão se encontrar? Bom, não vou mais chamar de T0, né? Ah, vou chamar de Tzão 0. Pronto. Foi o tempo que eu encontrei usando tudo isso que eu fiz até agora. Agora, isso aqui é um K grande, ok? De quanto em quanto tempo elas vão se encontrar de novo? Lembra no exemplo que eu fiz aqui? O alfa era 3, o beta era 7 e a resposta era 21, certo? Então, é alfa vezes beta que bota ali? Não. Quanto é que é? Alfa, é, é o MMC entre alfa e beta, que é alfa vezes beta dividido pelo MDC de alfa e beta, que é mais fácil conclar MDC do que o MMC. É isso aí. Ah, vou escrever o MMC. Pode dizer isso aí. MMC de alfa e beta. Certo? Então, agora, depois disso tudo, a informação que você tem sobre esse par de bestas está exatamente no mesmo formato que a informação que originalmente você tinha sobre a besta 1 e sobre a besta 2 separadamente. Só que existe uma besta 3 que você não quer só a 1 e a 2 se encontrando naquele lugar. Você quer todas as 3 juntas ou até 10 delas juntas. Então, você vai pegar a besta 1 e 2 que é uma nova besta e vai comparar com a besta 3 exatamente da mesma forma. Tá? Você vai rodar a mesma função de novo. Só mais um detalhe que eu vou falar porque eu sei que vocês vão chegar em casa e vão digitar isso mas vocês querem resolver esse problema. Um detalhe que aconteceu comigo quando eu fiz que eu acho importante mencionar esse número T0 grande aqui ele vai ficando grande tá? Quando tem muitas bestas. Então, de repente, quando chegar na besta 10 a besta 10 está fazendo 3 mais 4K e as bestas de 1 a 9 juntas estão em 20 milhões mais não sei o que não sei o que e aí não fica muito bem pra essa parte aqui de multiplicar ó porque isso vai estar multiplicando por um número muito grande. Tá? Então, a minha sugestão é antes de juntar a besta 1 e 2 com a besta 3 pega o T0 da besta 3 aumenta ele um pouco pra ele ficar mais perto do T0 anterior aumenta comandando em intervalos de o que ele for tá? Então, se a besta 3 é 2 mais 7K e aqui é um número muito grande eu não quero que aqui seja 2 de repente 2 mais 7K eu falei, né? De repente 16 é melhor tá bom? Chega mais perto pra quando você fizer um menos o outro ficar um número pequeno pra esse número aqui ficar pequeno Oi? Falaram que passa o público 128 se você não fizer isso Oi? Se você não fizer isso que eu falei agora, né? Eu não sei porque eu não tentei não fazendo mas mas eu passei com o nome enorme tá? Ufa! Eu já entendi como é que o seu mundo como é que isso ajuda? Porque eu tenho uma resposta aqui que não vai ser 1 e menos 2 o x e o y não vão voltar no GCD quando você tá na besta 9 já são números muito grandes não é isso? Aí eu não falei que você precisa multiplicar primeiro pra depois chegar no lugar que você quer? Se esse número já é grande você ainda multiplica por um outro que já é grande você vai estourar o long long e você precisa fazer isso antes de ajustar pra ficar perto da primeira solução então se em vez disso você tá multiplicando por um número pequenininho o ajuste depois não muda o tamanho dos números é essa multiplicação que muda então é por isso que eu quero que esse número seja pequeno tem sentido? pessoal não era minha intenção fazer break tão cedo assim depois do primeiro programa mas vocês acham que a gente faz um break pra respirar? beber água? porque o próximo programa não tem absolutamente nada a ver com isso nada, nada, nada deixa eu ver qual é o próximo aqui até inclusive o próximo problema que eu quero falar com vocês é o problema beleza deixa eu falar qual é a próxima coisa que eu vou falar e aí vocês decidem se vocês querem breakar agora ou não tá bom? esse foi o problema F do contexto de hoje depois de tudo que a gente conversou aqui hoje vocês acham que vocês estão aptos agora a resolver ele melhor do que vocês estavam hoje não é? consegue chegar em casa e fazer? excelente o outro problema que eu acho que tá nessa mais ou menos nessa mesma situação mas é sobre um assunto completamente diferente é o problema imediatamente anterior a ele o problema é escape polygon o que vocês acham desse problema? o que você quer que fez? você acha que sim? eu também acho que sim o que você quer que fez? você acha que vai dar break? eu também acho que vai ser uma história tão comprida quanto foi essa mas olha só vamos só conversar sobre o que que impediu vocês de fazer o problema é porque que vocês não fizeram o problema é não foram com a cara dele não gostam de coisas fugindo se bem que as vistas também estavam fugindo enfim, não sei qual o problema do problema é? ele era para vocês é o que? eu pensei no ele era lado a seis o que que ele era lado a seis? o que você tá falando? o que que ele era lado a seis? não o senhor se vê a seis então, eu no primeiro burburinho inicial eu ouvi as pessoas falando de geometria o problema é de geometria eu sei que vocês odeiam geometria eu também odeio geometria olha só todo mundo odeia deixa eu desenhar um polígono vamos fazer isso vamos falar sobre o que que é o problema e depois a gente dá um break e fala sobre como resolve o problema ok? como é que é um negócio? a gente tem que fazer um triângulo não é isso? tem que fazer um triângulo que prenda esse negócio e eu não vou tentar inventar eu vou copiar o desenho que tem porque senão não não garanto que eu desenhe um exemplo muito bom que eu vou desenhar o exemplo que eu já tenho isso tá pelo menos com o número certo de lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tá, né? então eu tenho que escolher três dos lados no caso aqui nesse desenho eu escolhi esse esse e esse eu tenho que escolher três lados pra esticar cada um deles fazer um triângulo que o polígono fica todo no meio dele não é isso? tá é bom se são N lados você falar N ao cubo é uma coisa pra sempre né? tudo bem mas claro que a gente pode fazer alguma coisa um pouquinho mais legal olha só deixa eu desenhar uma coisa aqui que seria tipo o centro não sei se não é o centro não tá? não tô falando de encontrar o ponto exato do meio não eu quero fazer um outro esquema pra pensar nesse problema de uma forma diferente tá legal? então não é uma coisa muito geométrica isso aqui não eu quero pensar numa linha que seja perpendicular aqui uma linha que seja perpendicular aqui uma linha que seja perpendicular aqui quando é que dá certo e quando é que dá errado? nessa daqui claramente deu certo em algumas outras que estão no papel deu errado eu acho mais fácil descrever o que que tem pra dar certo e o que que tem pra dar errado em termos dessas linhas perpendiculares aos lados do que em termos dos lados em si então fala aí como é que isso poderia ter dado errado? por que que deu certo aqui? não pode formar um ângulo de 180 graus porque seriam lados paralelos exatamente se essa linha e essa formassem um ângulo de exatamente 180 graus que acontece numa das outras figuras né? se pegar essa daqui ela tem 180 com essa então não pode porque fica paralelo e não fecha triângulo e se for mais do que 180 graus também não dá certo porque aí o triângulo fecha do outro lado olha vou tentar fazer de outra cor aqui se eu pegasse essa essa e essa onde é que tá maior do que 180 aqui? esse lado esse lado tá maior do que 180 tá? e não deu certo porque bom porque se eu esticar esse esse e esse eu vou fechar esse triângulo aqui que tá do lado de fora eu não prendi o polígono né? então olha só eu vou resumir esse problema da seguinte forma eu tenho N lados cada lado faz um ângulo com esse centro aqui não é que eu sou uma pessoa da matemática mas eu falo da matemática da forma mais frouxa possível o lado faz o lado com o centro me perdoa vocês estão olhando para a figura vocês sabem do que eu tô falando e eu tenho que escolher três desses raios que seriam equivalentes aos três lados do polígono de forma que deixa eu tirar o azul aqui que o azul tá ruim esse ângulo esse ângulo alfa seja menor do que 180 esse ângulo beta seja menor do que 180 e esse ângulo gamma também seja menor do que 180 tá? eu tenho que escolher três lados ou seja três raios porque eu vou pensar em termos dos raios e não dos lados eu tenho que escolher três deles de forma que todos os três ângulos sejam menores do que 180 porque esse é o jeito que eu vou prender o meu polígono certo? e aí o input vem numa ordem aleatória digamos que esse aqui seja o ponto P0 vai tá bom? e aí ele vai rodando pra cá ele sempre vai rodando nessa direção? que bom então eu vou escolher chamar esse primeiro raio aqui eu vou botar que aqui é o meu 0 graus tá bom? olha o meu eixo aqui tá muito torto, né? gente, deixa eu fazer um outro desenho aqui pra vocês entenderem o que eu tô fazendo é tipo um círculo trigonométrico tá bom? esse aqui é o 0 graus esse aqui é o 90 graus ele roda pra cá tá bom? a figura é pra ser essa daqui só que ela tá girada porque eu quero que o eixo do 0 graus coincida com o raio perpendicular ao primeiro segmento que veio no input tá bom? só pra poder chamar ele de 0 né? não precisa ficar pensando em rodar tá bom? então a primeira ideia ingênua que eu fiz questão de programar é a seguinte pra cada segmento eu programei com a ponta lá e aí é áudio linear mesmo o cosseno de teta produto interno oito como é que calcula um ângulo? primeiro observação pessoal é esse ângulo aqui santo Deus acabaram as letras gregas alfa, beta, gama sei lá A tá bom? esse ângulo é igual a esse ângulo aqui tá? essa é a simetria então moral da história eu tenho P0, P1, P2 que eu li do input eu consigo calcular o meu vetor V1 que é de P0 até P1 então V0 é igual P1 menos P0 agora sim agora eu tô fazendo matemática V1 é igual a P2 menos P1 então V0 é esse e V1 é esse tá ok? ok agora eu tenho V0 esse aqui era o V0 não é adiante ele é calar mas eu quero botar ele aqui não porque eles fazem um ângulo ah como é que eu calculo esse ângulo? produto escalar não produto escalar de V0 com V1 é igual a norma de 1 vezes a norma do outro vezes o cosseno do A é isso? é isso gente? é isso né? e aí eu fiz né? eu fiz isso eu calculo um double o ângulo de cada um deles e aí não deu uma ameaça porque usar double tá errado né? a gente não usa double mas eu fiz questão de fazer pra ver se dava certo tá? e não deu então assim a próxima historinha que eu tenho pra contar é que depois a gente vai dar uma volta um pouco mais longa pra evitar o uso do double porque é claro que sempre vai ter uma reta que é quase paralela com a outra e aí se você pega um double e soma 180 ele acha que passou mas não passou sempre vai ter um caso desses lá no caso de teste né? então a gente não usa double a gente vai contar uma historinha um pouco maior pra evitar o uso do double aqui e agora sim break sim? sim e agora sim e agora sim e agora sim Obrigado. 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 Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Olha só, esse problema aqui, eu vou fazer um pequeno comentário sobre ele. O problema B, eu sei que é um problema fácil, que vocês fizeram ele, mas assim, eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu fico vendo conexões entre um problema e outro, assim, a prova inteira. Eu falo, ah, essa ideia aqui nesse problema também vai ser a mesma coisa em outros fatos. Não sei. Não sei se é problema meu isso, mas eu vejo que esse aqui tem uma coisa redonda e aquele ali tem uma coisa redonda também, né? Então, de repente, deve ser por isso. Mas olha só, esse problema aqui, ó, era bem fácil, né? O que você tinha que fazer? Você tinha que desenhar um retângulo, não é isso? É, então, como é que faz pra desenhar um retângulo aqui? Você soma tudo isso, 3 por 3, 6, 10, 12, 18, se eu errar, me aviso. 20, 22, 24. Detalhe de 24 é 12. Aí você tem que encontrar 12. Tipo, 6, 8, 10, 12. Claro que o meu desenho não tá com 12, né, pessoal? 12 deveria estar passando tão certo se eu tivesse desenhado direito, enfim. Mas no papel da prova eu aposto que tava desenhado corretamente. E o fato é que você soma tudo isso, encontra 24, metade de 24 é 12. Se você conseguir encontrar alguém que dá 12 aqui, ou vamos fazer do início pro final da sequência, vai ficar melhor. Alguém que dá 12 aqui e um outro que também dá 12, aí você ganhou o jogo. Né? Sempre que todo mundo fez esse problema, praticamente, né? É, e assim, esse problema é bem fácil, e não precisa de nenhuma esperteza. É, eu tenho a impressão que não precisa dessa esperteza que eu vou falar aqui pra resolver esse problema. Mas é que como eu pretendo ser esperta no problema de lá, que também é perdondo, é, deixa eu falar sobre isso no problema fácil primeiro. Faz sentido? Olha só. É, eu acho que quando eu sentei e resolvi esse problema, eu não fiz da forma esperta e passou mesmo assim, tá? Então, acho que não precisava. O ponto é que você tem que encontrar dois 12s, e não pode ser esse 12 e esse 12, né? Tem que ser um esse 12 e alguém que comece aqui na metade. Então, o que você vai fazer? Começa aqui, dois ponteiros aqui, 0, 0. Vai somando. Esse aqui tá parado. 3, 6, 10, 12. Opa, encontrei 12. Agora, suponha que passasse de 12, tá? Que não desse exatamente 12. Deixa eu inventar os números aqui. 3, 3, 4, 3, 6, 1. Não sei se vai dar certo, porque tô inventando o número da minha cabeça. Mas o fato é que eu tenho uma sequência e que eu tô procurando uma soma 12, tá? Então, eu vou fazer assim. 3, 6, 10, 13 e passou de 12. 10, 16, 13. Entende? Vocês entenderam o que eu tô fazendo com o dedinho? Enquanto eu tô menor do que 12, eu tô aumentando do lado direito. Enquanto eu tô maior do que 12, eu tô diminuindo pelo lado esquerdo. Isso me impede de ter que fazer m² aqui. Tá bom? Faz sentido? Se chegaram a programar assim, esse programa não precisou, né? Não precisou. Mas poderia ter sido feito. É... Tá bom. Seguinte, pessoal. Esse aqui é o zero. Eu vou contar pra lá. Eu vou contar pra lá. Primeiro eu vou... anotar em algum lugar quais são os pares possíveis. Eu sei que eu preciso de 3 pontos pra fazer... 1, 2, 3. É... Primeiro eu vou notar de onde até aonde que dá certo. E depois meio que contar quantos que tem no meio, tá? Então, olha só. Eu preciso de 3 pontos. Vamos dar uns nomes legais pra eles. Isso não é mais de P0 que é 1, P2, 5, não. Vamos chamar esse aqui de P1, esse aqui de P2 e esse aqui de P3. Eu peço desculpas pra vocês por ter mudado o nome do que que P1, P2, P3 significa no quadro, mas é que... Ah... Na minha cabeça eles já se chamavam P1, P2, P3, 5, eu não entendo. Vou dar de novo. Olha só. Então, eu vou precisar de 3 pontos. Repara que eles não são pontos de verdade. Eles não são os pontos que entraram do input, tá? Eu estou, na verdade, falando de 3 raios, ok? Daqueles raios que a gente estava falando antes. Só que eu estou hoje chamando os raios de pontos porque esse aqui que foi o ponto 0 que veio no input manda nesse segmento aqui que é esse raio. e esse ponto manda nesse segmento que é esse raio. Então, eu estou indexando sempre pelo ponto mais... com ângulo menor. Então, quando eu falo do 3, 3, 0, 1, 2, 3, é esse ponto que é esse lado que é esse raio aqui. Então, P2 é igual a 3. Esse desenho. Faz sentido? P1 é igual a 0. E 3 é igual a... Vamos ver, se esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, e o P3 é igual a 5. Tá? Ok? Eu quero saber quais são as triplas de P1, P2, P3 que dão certo. Que ninguém fica com menor do que cento... com maior ou igual a 180. Todo mundo fica menor do que 180. Então, assim, é... tem um negócio de girar, né? Eu não preciso pensar o que aconteceria se esse fosse o P1, esse fosse o P2 e esse fosse o P3. Não, por favor. A gente estipulou que o 0 é aqui, eu nunca vou rodar a partir do 0, certo? Eu não preciso me preocupar com isso. Então, o P2 sempre é maior do que o P1 e o P3 sempre é maior do que o P2. tá bom assim? Ok. Então, digamos que o P1 fosse esse aqui que é o 0. Me interessa saber qual é o primeiro ponto que pode ser o P3. essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. primeiro ponto que pode ser o P3. Esse aqui é o P1. Esse aqui pode ser o P3? Não, porque estaria grande do lado de lá, certo? Vamos desenhar pelos rádios. Esse aqui pode ser o P3? Não. Esse aqui pode ser o P3? Não. Não. Esse aqui pode ser o P3? Não. Esse aqui não é claro pelo desenho, mas eu acho que pode, né? Eu já preciso de 4. vou botar os números nos pontos aí para ficar mais fácil. Gente, eu sei que está ficando difícil. Esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Beleza, então... Se esse aqui for o P0, desculpa, o P1, se esse aqui for o P1, qual é o primeiro que pode ser o P3? Não pode, não pode, não pode, esse aqui pode? Ó, pelo menos pelo que está desenhado aqui no quadro, parece que sim, né? Mas esse aqui não pode mais, está vendo? Porque esse ângulo aqui é menor do que o 180. E esse aqui é maior, né? Com contrapartida. Então aqui já é o 5. Por que o 5 pode? Por que o 5 pode? Não fala no 180, não. Porque eu estou falando desse aqui sendo o 1, esse aqui sendo o P1, e esse aqui sendo o P3. aqui no meio vai ter um P2. Então assim, ter mais do que 180 aqui não é o problema nesse momento. Depois eu vou pensar sobre isso. Mas agora eu estou pensando sobre o que falta aqui. Tá? Então eu estou pensando sobre qual é o primeiro ponto que tem mais de 180 com o P1. Certo? ter mais do que 180 com o P1 porque aí o outro lado tem que ter menos do que 180. Que é o lado entre o P3 e o P1 dando a volta. Tá ok? Deve ser meio complicadinho. E aí, não me lembro porque eu chamei esse vetor de B, mas eu decorei. Ah, lembro sim. Mentira que eu não lembro. Porque originalmente eu tinha feito aquela coisa com doubles, né? que eu calculava os ângulos. Aí eu tinha um vetor chamado A, que era A de ângulo. E aí quando não deu certo eu fiz o vetor B, que é esse aqui. Pronto. Não tenho explicação. Às vezes eu esqueço qual é a explicação. Olha só. Vocês estão enxergando qual a conexão entre isso e aquilo que eu falei do problema fácil B ali do outro lado? isso aqui procurar quem é o primeiro P3 de cada P1 poderia ser N ao quadrado. Eu poderia pra cada P1 procurar até encontrar alguém. Certo? Mas eu não preciso fazer isso. No primeiro sim. No P1 igual a zero é claro que eu preciso. Vou comparando. Ah, ainda menor do que 180. Ainda menor do que 180. Ainda menor do que 180. Eu cheguei no 4. Aí opa, o 4 deu maior do que 180. Aí eu anotei o 4 ali. Aí eu passei pra cá. Será que o 4 ainda serve pro 1? Podia ser que sim. Ah, mas não serviu. Então eu vou tentar o 5. Ah, o 5 deu certo. Então eu dou uma volta só no círculo pra preencher essa informação aqui. Tá? Então a informação do vetor B é se P1 é igual a I qual é o primeiro ponto que pode ser o P3. Isso vai ser B de I. Tá? Ok? Beleza. Então eu tenho o P1 e o P3. Aí, eu tenho que ter um P2 no meio. E esse P2 esse desenho tá tão feio. Deixa eu desenhar num círculo. Esse aqui, ó. É o P1. Olha que lindo. Eu já desenhei ele pra direita. Oi? É... A senhora disse que não queria mais usar a double pra calcular ângulo. Então como é que a gente faria pra saber se o ângulo é maior ou se o ângulo é maior? ou não? Isso vai ser lindo. Eu vou fazer já já. Que bom que você perguntou. Que bom que você tá curioso. Mas não vai ser double. Olha só. Então esse aqui é o meu polígono estilizado. Ele é um círculo. Digamos que o P1 tá ali. Do lado direito onde deve estar. Aqui é 180. Tá? Então o P3 passou aqui, né? O P3 passou de 180 do P1. É... Então esse lado tava tudo bem. Preciso cuidar desse lado agora aqui. Então é o seguinte. O P2 não pode ser muito perto de P1. Se o P2 for perto demais de P1 esse aqui esse pontilhado aqui é estendendo essa linha do P3. Tá legal? Eu tô tentando manter o desenho com as linhas pontilhadas sendo extensões das linhas cheias de forma que você enxerga o 180 ali. Tá bom? Porque eu vou desenhar vários ângulos pertinhos uns dos outros então vai ficar meio confuso. É... Mas esse aqui é o P1 e esse aqui é 180. O P3 tá depois do 180. Mas se eu expandir essa linha pra lá dá ali. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte. O P2 não pode tá aqui. Certo? O P2 não pode tá ali porque aí esse aqui do P2 até o P3 estaria grande demais. O P2 tem que tá aqui. No mínimo aqui, né? esse P2 tá feliz. É, podia ser mais pra cá também. Outro P2 possível. Certo? Então, olha só, existe... Dado esse P3 existe um primeiro P2 possível. Certo? Ok? Então, vamos fazer um outro retorno. C de J. Se P3 é igual a J, para o primeiro ponto que pode ser o P2. E aí você vai calcular rodando uma vez só também, tá? Da mesma forma que você só rodou uma vez pra calcular todos os Bs, da mesma forma que você só rodou uma vez pra procurar todos os 12 ali no problema do building a FESC, você vai rodar uma vez só também pra procurar calcular todos os Cs aqui, tá? Então, são dois Cs. É... Não sei se vale a pena a gente tentar botar uns exemplos de números aqui. Acho que não, né? Não vai entender o que é isso. Tá bom, beleza. Então, agora eu tenho duas coisas muito legais pra falar pra vocês. Uma é aquela que você perguntou. Como é que eu decido se dois vetores tenham algum maior ou menor do que 180 graus? Tá legal. E a outra, depois, o que eu faço com isso aí pra contar, de fato, quantos triângulos bons eu tenho no meu problema, certo? Que é a resposta que eu quero imprimir. Mas vamos falar primeiro sobre o lance do 180. Olha só, usar o produto interno pra calcular ângulo como a gente fez antes do break não é uma má ideia, não. O que ficou ruim foi o uso do double. E a gente precisou do double pra usar uma função horrorosa do método com o pagate ou arco-cosseno pra ajudar o ângulo a descobrir qual é o cosseno. Esse é que foi o problema. O problema não foi usar o produto interno, o problema foi calcular são arco-cosseno. Então eu não quero mais saber o cosseno. Não interessa saber o ângulo. Eu só quero saber se o ângulo é maior ou menor do que o 180. O produto interno ainda é bom pra isso. Produto interno entre esses dois vetores aqui. O que você sabe sobre ele? é maior do que o quê? Do que zero. Exatamente. E esses dois aqui? Produto interno entre esses dois? Zero. Produto interno entre esses dois aqui? Menor do que zero. Gente, isso é excelente. Porque se eu tenho dois vetores AB inteiros. Certo? Ninguém aqui é double. Então, como o produto interno de B0 com B1 também não requer eu ir pra double. Certo? Eu posso fazer simplesmente A vezes C mais B vezes D no índice mesmo e comparar com 0 é comparar com 0. Coisa positiva coisa negativa. Certo? Não tô perdendo precisão ao ir pro double fazer esse tipo de comparação. O único problema é que o produto interno ele dá de graça essa informação pelo 0 quando eu quero comparar com 90 mas o que eu quero é comparar com 180. Então, o que eu tenho que aprender agora é como que eu vou adaptar essa informação de comparação com 90 graus pro que eu quero que é saber se o ângulo dos vetores é maior ou menor do que 180. porque aqui se eu seguisse fazendo isso esses aqui que tem exatamente 180 o produto interno entre eles deu quanto? Quanto não mas tipo o sinal. Qual é o sinal do produto interno entre dois vetores que fazem um ângulo de 180 graus? É negativo. E se eles fizerem mais do que 180 se eles forem assim esse ângulo aqui ainda é negativo ou seja quando chega 270 volta-se 0 e é passo positivo ou seja tem alguma informação aí mas não é bem a informação que a gente quer. Então vamos dar um jeito de uns coloridinhos aqui esse aqui é o meu desenho tá? Faz um cara perpendicular a ele se eu conseguir a tua. agora vai colocar o V1 aí esse cara aqui ó ele não não era do problema não ele é o perpendicular ao desenho tá? O V1 vai entrar agora de vermelho vamos botar o V1 deu menor do que 180 né? Eu podia ter desenhado ali podia ter desenhado aqui então faz tá? Mesma coisa o que eu quero saber é o órgão bom esse aqui é menor do que 180 certo? O que que vai retornar o produto interno do V0 PEP com o V1 do azul com o vermelho sinal dele positivo negativo ou zero positivo do que esse ângulo aqui é pequeno mas e se o meu V1 fosse aqui ou seja ele continua sendo menor do que 180 mas agora ele é maior do que 90 qual é o sinal do produto interno do V0 PEP com o V1 continua sendo positivo tá? então se for positivo então V0 e V1 tem menor do que 180 se for igual a zero é porque o V0 e o V1 tem igual a 180 e se for menor do que zero é porque eles tem maior do que 180 tá bom? Faz sentido? se não fizer 100% de sentido desenha mais uns casos que vocês estão vendo que tá sempre vai sentir é isso aí e ó olha que legal pessoal não usei double em nenhum momento porque como é que eu faço um vetor perpendicular se eu tenho um vetor 3,4 quem é o perpendicular a ele? é o vetor 4,3 é isso aí só trocar o sinal também tem que pensar um pouquinho sobre o sinal de quem que troca né? mas nada que desenhar não resolva porque tem que ser girando nessa direção não pode ser perpendicular pro outro lado não pode ser perpendicular pra esse lado isso resolve o problema de o que que eu tô fazendo enquanto eu dou uma volta aqui pra descobrir quem é o primeiro que satisfaz essa coisa de ser maior do que 180 sim? beleza? ok vou até apagar aqueles desenhos ali aqui que truque legal né gente? a gente sempre soube que o produto interno mostrava pra gente onde é que tava perpendicular com 90 graus agora a gente sabe usar ele também pra encontrar o 180 só fazer o produto interno com outra pessoa bom então vamos lá agora vamos escrever ver o produto oi antes você poderia falar sobre esse CJ é porque tipo assim eu não entendi como você sabe o P2 porque cada P1 tem um possível P3 cada P1 tem vários possíveis P3 isso por isso que eu chamei de J e não de I porque dentro do fórum vai ser I outro vai ser J então seria quadrado porque não são dois loops não é um dentro do outro você faz um e depois faz o outro mas não existe vários tipos de P1 olha só quem é o o primeiro P2 que pode ser pra esse P3 independe de quem foi o P1 se eu tiver esse P1 e esse outro P1 pra ambos o P3 é esse então seria como B0 é igual a 4 B1 também é igual a 4 tá é possível pode acontecer então pra vários P1 eu tenho esse mesmo P3 o primeiro P2 possível vai ser o mesmo o P2 não depende de quem foi o P1 ele depende de quem é o P3 então eu fiz uma volta e outra volta são só duas voltas bom então o I vai ser o P1 o J vai começar o J vai começar o J vai ser o P3 o J não vai ser o P2 eu vou calcular primeiro o P1 depois o P3 depois o P2 então onde é que começa o J quem é o primeiro P3 possível quando o P1 é I B de I exatamente então J começa em B de I J vai até onde teoricamente o P2 é ele também né porque não agora o K vai ser o P2 quem é o primeiro cara que pode ser o P2 nessa configuração aí I é P1 J é P3 o K vai ser o P2 quem é o primeiro P2 que ele pode ser C de J agora eu quero saber quem é o último cara que o K pode ser o J vai até M ou ele vai dar uma volta ele não vai dar uma volta ele não precisa dar uma volta porque eu estipulei no início que eu ia partir de algum lugar eu sempre tenho três pontos certo então eu não perco nada se eu decidir que eu chamo de um o primeiro que apareceu de dois e de três eu não preciso girar vai ser a mesma resposta então o P2 sempre vai ser maior do que o P1 o P3 sempre vai ser maior do que o P2 ele não dá volta mas se eu for o caso de I igual a N-1 aí o J não aí não vai acontecer nada no terceiro forno dentro ele vai morrer tá por isso que eu não tô dando muita importância de até onde porque teoricamente não seria nem M aqui seria M-2 né porque eu preciso de três então o primeiro não pode ser o último tem que ser o último penúltimo mas não interessa ele vai morrer aqui embaixo tá bom então tá o primeiro P2 que pode ser é o C de J quem é o último P2 que pode ser B de I menos um a gente tem vontade de dizer que é B de I menos um né então vamos dizer que é B de I menos um peraí mas é menor do que B de I não é isso não não pode ser é agora pode tá e aí o que o que que acontece se eu finalmente cheguei aqui dentro alguma coisa mais mais né então total igual a zero aqui em cima total mais mais aqui embaixo fecha 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 tem alguns problemas aí pessoal vocês estão achando engraçado a coisa que você tá pensando provavelmente tá certo fala aí é o que tem cheiro tem cheiro de meu cubo pois é boa observação essa não é a resposta que eu submeti tá isso é uma coisa que eu escrevi no papel e depois eu ainda vou modificar um pouco pra ficar melhor pra não pra não nenhum lá isso poderia fazer em vez de fazer esse for fazer o total mais bi menos cj no caso no caso cj no pp certo então a observação vai ser bem por aí vai ser um pouquinho melhor do que isso ainda mas a ideia é totalmente essa tem uma outra tem uma outra observação aqui que eu não vou dar muitos detalhes porque eu não tô me lembrando exatamente qual é o detalhe pessoal mas tem um negócio sobre retas paralelas que nem sempre o bi menos um pode tá tem caso de paralela em que você tem que ir pra um anterior então depois na hora que você for sentar pra ver os exemplos você pensa um pouquinho mais sobre isso mas a ideia básica é essa daqui e agora eu quero fazer isso não ser ele é um cubo tá bom tudo bem tem essa ressalva pessoal tem essa pequena ressalva de que a reta paralela ainda tá atrapalhando isso aqui um pouquinho mas é uma coisa fácil também você faz no terceiro recorte no até lá B2 e aí corrigir olha só como é que vai ficar total aqui ele começou como zero fez mais mais todas as vezes que fez isso então ele é somatório pra i do de zero até ele menos um de somatório pra j indo de zero não B de i até ele menos um de i i menos cj né que foi pra mim a melhoria aí que você já fez o meu ponto é que dá pra dá pra melhorar mais é não o triângulo não tá se contando várias vezes não porque sempre o P1 é menor do que o P2 que é menor do que o P3 eu tenho esse mundo de propósito quando eu não deixei dar a volta tá não mas repara esse somatório de dentro é em j né então esse bi aqui é uma constante ele pode sair vamos escrever isso aqui um pouquinho melhor dividindo em dois somatórios pode ver que era um pouco de matemática né gente se eu não fizesse um pouco de matemática hoje vocês poderiam se sentir enganados bom esse aqui é simplesmente bem íveis no número de termos correto porque j não altera o que tem aqui dentro bi vezes n menos bi é isso é é isso e do lado de cá é o somatório de um ponto até o final do vetor do vetor cj então você tem o o vetor c você pode calcular isso uma vez só sabe antes de entrar no corpo você pode fazer um outro vetor de uma cc sei lá que é a soma daquele ponto até o final então é esse aqui vamos dizer que é um dois três aí esse aqui vai ser um esse aqui vai ser três esse aqui vai ser seis certo? você pode calcular isso uma vez só de trás pra frente e aí aqui você fala que isso aqui é cc de bi é é isso né e aí você fica com n não e não eu vou eu vou eu vou eu acho que pra esse problema era isso não me lembro de nenhuma outra pegadinha que eu precisasse mencionar tive uma dúvida entre a diferença entre o array B e o array C porque por exemplo o array B é o primeiro ponto P3 dado no P1 certo? sim isso significa que é o primeiro ponto P3 esse raio depois que passa de 180 graus em relação ao P1 perfeito certo mas como é que o C também é a mesma coisa só que pra P3 porque é o contrário mas tipo o P3 bem naquele desenho é logo o primeiro ponto depois 180 graus dele então se eu pegar assim é mas é dando a volta certo é justamente aquilo que eu falei que eu não tava permitindo que era passar do zero então se eu fizesse se eu duplicasse os pontos pra poder fazer só uma vez dando a volta então bem seria igual a ser talvez se você achar que vale a pena entrar nesse nível de detalhe eu acho que é possível tá? eu acho que é possível você guardar um vetor só como você tá falando e dar uma volta só em vez de dar essas duas acontece que sei lá eu acho que na hora às vezes a gente não precisa fazer o código mais bonito do mundo às vezes tem coisas que não vão fazer diferença no acerto sabe? então assim se for dar muito trabalho pra pensar nessa melhoria esquece não faz isso durante o contest naturalmente não é uma coisa você praticando em casa outra coisa é você não conta mas eu concordo com tudo que você falou eles são muito parecidos o único motivo pelo qual eu tive eles em dois vetores separados e calculei separadamente é porque na minha cabeça ficou mais fácil de entender assim ficou mais fácil de lembrar que o B se referia ao P3 que o C se referia ao P2 eles tinham significados diferentes na minha cabeça mas você tem toda razão os dois são o próximo que é maior do centro tá bom? é o que vocês acharam desse pessoal? ninja também achei achei bem ninja mas eu gostei teve algumas coisas que eu gostei aqui tá eu sei que bom em termos do problema como um todo eu gostei bem mais do outro do que desse o problema anterior das bestas eu achei fantástico achei muito muito legal enquanto o problema esse aqui talvez nem tanto como em tudo mas eu acho legal a gente focar em quais são as coisas interessantes que a gente viu aqui que a gente vai poder usar de novo em outras situações certo? então ao contrário essa passagem aqui para diminuir a complexidade eu achei bem importante tá? é claro que essa daqui a gente enxerga sem ter que fazer um somatório mas pelo menos eu só senti a necessidade de escrever o vetor CC para calcular daquele ponto em diante para cada um quando eu escrevi essa soma dessa forma quando eu escrevi meus forros assim no papel eu não senti necessidade não então assim é uma outra linguagem que às vezes pode ajudar a gente a ver alguma coisa diferente né? então isso eu achei bem legal é aquela coisa de usar o produto interno para comparar com 180 em vez de só com 90 também achei bem legal e essa ideia de dar uma volta só no círculo com duas pontas que eu já tinha mencionado no problema B então acho que essas são as três coisas legais que a gente absorve nesse problema o problema é dar os pontos que são os vértices como é que a gente vai achar o ponto que define o lado? então você não precisa do ponto que define o lado na verdade você só precisa de comparar esse ângulo com esse ângulo o ângulo desse raio com esse raio você não precisa ter o raio ter um raio e ter o outro raio isso você calcula com os vetores dos lados exatamente eu estou desenhando os vetores que são os raios porque na minha cabeça é entre eles os ângulos que eu estou calculando mas na prática para calcular o ângulo eu não preciso nem que tenha um ponto de centro aqui muito bem definido eu estou calculando o ângulo entre esse vetor e esse vetor e aí isso vem bem curto é só fazer um menos o outro bem legal professora? Oi? para mim não ficou muito claro como era usado o vetor CC ali no final ah é só uma otimização de tempo se você digitar dessa primeira forma tecnicamente vai estar correto não tentei submeter assim para ver se dá tá no meio não testei mas o vetor CC é porque várias vezes dentro desse fora aqui você pode estar calculando esse mesmo somatório e esse mesmo somatório é um loop e aí um loop gasta tempo então em vez disso eu calculo uma vez só guardo no vetor CC e da próxima vez em vez de rodar o loop para calcular o somatório de novo é só só chamo o vetor CC é mais rápido tá? mas está certo sem isso também ok então com isso já são dois problemas da final brasileira que vocês não tinham feito antes eu acho que hoje vocês fariam sim? fariam deixa eu me lembrar o problema F que a gente fez antes do processo em Cristo que a gente aprendeu aquelas coisas sobre GCD e tal tem algum problema no contexto de amanhã que vai usar essa ideia esse problema aqui eu tentei gente eu acho que também tem um problema no contexto de amanhã onde vocês vão ter oportunidade de usar pelo menos algumas dessas ideias que a gente falou aqui tá legal? em seguida continuemos falando sobre a prova de hoje de manhã qual outro problema muito interessante que tem lá hein? tem uma coisa de grafo mas que não é só muito interessante não eu não gosto de grafo aqui eu não vou escrever nada sobre isso pessoal vou só falar não mentira talvez eu desenhe oi é o problema K é bem difícil eu não quero falar sobre ele hoje não você tem canal eu não sei sabe o meu problema que me incomoda mais gente não perfeita eu sei que vários de vocês fizeram por isso que eu não vou gastar muito tempo falando sobre ele porque eu quero maximizar o número de pessoas que estão aprendendo coisas com isso né? mas o problema H é o problema do gráfico que tinha as estradas eu considero aquele problema tão fácil quanto o L e o M vocês metade de vocês mais ou menos concordam comigo outra metade não aquilo é simplesmente de extra gente é só de extra você faz você tá minimizando o custo pra chegar a capital né? ah mas aí tem um outro valor nas arestas que além do sei lá o que que você tá minimizando que é distância sei lá tem um outro valor que é custo de manutenção né? usa o custo de manutenção no desempate apenas aquela hora no dia que você tá atualizando a tabela se for maior você descarta se for menor você aceita o novo na hora do empate pô não pega qualquer um dos dois como a gente normalmente faz né? pega a estrada nova que tiver menor custo de manutenção é só isso outro motivo pelo qual eu não quero falar sobre esse problema tô falando muito sobre ele pra dizer que eu não quero falar sobre ele é porque grafos não é o tema que eu deveria estar falando com vocês hoje né? eu sei que é a gente passou a gente tá basicamente falando sobre a prova de manhã e sobre matemática também vai eu andei dando uma focada aqui em matemática já terminei eu vou mais falar de matemática mas na real na real pra hoje e pra amanhã que são os meus dois dias de aula o que a gente tinha pensado de falar com vocês era sobre dynamic programming então assim até agora eu não falei nada sobre isso mas oi eu sou aqui se você pudesse só comentar qual? a L a L eu sempre atraponho a L que eu já tô matemática eu posso comentar sim como é que era o negócio se você quer saber quantos números entre quais são dados que você tem então aqui de 2 até L tá então o que eu vou fazer antes de começar a ler o input qual é o M máximo que pode ser? 10 aqui então vou fazer um vetor de 2 até 10 aqui onde pra cá isso antes de ver o input tá vou fazer um vetor de 2 até 10 aqui então pra cada um eu vou anotar qual é o maior primo que divide ele certo? então aqui vai ser 2 aqui vai ser 3 vai ser 2 5 tempo e assim por diante isso é fácil isso é um o geratório aqui depois você lê o input e conta isso você calculou isso uma vez aí lê as queries e pra cada uma você vai aqui e conta tudo bem você pode fazer mas é mas se você quiser fazer uma coisa um pouco mais esperta a gente pode fazer é ah não pensei eu não sei se nada mais esperto que eu fiz poderia calcular antes de ler as queries se eu guardar outro vetor pra cada cá já pensei antes não achei necessário mas não sei não eu quero falar sobre o problema o problema dos bonequinhos céus que desenho feio eu vou desenhar o da direita que pelo menos tem dois bonecos ah não o da esquerda também tem dois bonecos é o mesmo desenho sensacional o da esquerda E aí o bonequinho que a gente quer encontrar É mais ou menos assim Não, não é assim o bonequinho Quem mais achou esse boneco de palitinho Muito esquisito É um pescoção O boneco de palitinho de vocês tem esse pescoção, gente? Não tem não Qual é a sensação de vocês sobre esse problema? Eu sei que alguns grupos aqui resolveram o problema Acho que três grupos, né? Eu estou aqui no placar Mas é uma porcentagem pequena da quantidade de pessoas que tem na sala Então é certo para as pessoas que fizeram Qual é o sentimento de vocês sobre esse problema? Por que não fazê-lo? A mesma pergunta que eu fiz sobre os dois anteriores, tá? Eu tenho pensado em programação dinâmica Só que ainda assim vai ficar complicado É uma programação dinâmica um pouco mais complicada Concordo Quem mais tem algum comentário? Eu vou botar um problema mais fácil De programação dinâmica Para ver se, caso fosse esse Se você faria Em vez de contar o número de boneco de palitinho Que eu quero encontrar ali Eu quero contar Simplesmente quantas vezes eu tenho isso aqui, ó Um nó Com dois filhos E eu quero pintar os nós Então, tipo, se eu pintar esse aqui de azul Cadê o vermelho? Eu não posso pintar ele de novo de vermelho, né? Então eu tenho que pintar esse, esse, esse Tá? Usando cada nó apenas uma vez No máximo Também pode ficar a gente em branco Nenhum problema Qual é a maior quantidade dessa figura aqui Que a gente consegue encontrar nessa área? Esse é um problema mais simples É um problema que tem a mesma estrutura Do que o problema da prova Só que ele é mais simples Como é que você ataca esse problema? Você diz aqui em cima? Por exemplo, esse? Ah, e aí? Ele faz parte de uma figura Faz parte de cima ou de baixo? Faz parte de baixo Ah Aí ou você pode supor que vai começar na outra figura A partir da cabeça, né? Cabeça e braço-braço Isso Pra analogia do bonequinho aqui Tá bom? Vou chamar de pé E aí? Em que ordem você visita os seus versos? De cima pra baixo? De baixo pra cima? Alguém visitaria de baixo pra cima? Hum? Eu acho que eu visito de baixo pra cima Porque eu visito de cima pra baixo Recursivamente Ou Ou de baixo pra cima mesmo Não sei, nesse problema eu fiz recursivamente É... É... Olha só Eu vou começar fazendo esse problema aqui Que não é o problema da prova Ele é um problema mais simples do que o da prova Depois disso eu posso mencionar outros problemas tradicionais que não são esse Mas que usam mais ou menos as mesmas ideias Ou eu posso ir direto pra esse Enfim Vocês me dizem o que vocês querem fazer Mas como que eu vou resolver esse problema da cabeça pé-pé? É o seguinte É... Se eu tô analisando esse vértice aqui Por que eu não quero ir de cima pra baixo? Eu não sei se eu posso usar esse cara aqui como pé Porque eu não sei se é melhor botar ele como cabeça de alguém Ou não Então pra cada vértice Eu quero guardar dois números O primeiro é Vamos olhar pra esse vértice aqui, tá? Quantos bonequinhos eu consigo colocar daqui pra baixo No restante dessa subárvore Sendo que... Sendo que nada Quantos eu consigo? Nesse caso aqui, dois Certo? E o segundo número é Quantos eu consigo colocar daqui pra baixo Sendo que sem usar esse vértice? Nesse caso a resposta seria Um Que é isso que é desenhado de azul Por que que eu quero guardar esse um? Dois é maior do que um Pra que que o um me interessa? O um me interessa Porque talvez eu queira deixar esse cara Sem pisar nessa coisa vermelha Pra usar ele como pé Do cara que tá em cima dele Pode ser que isso venha a ser melhor Certo? Então eu quero manter essa opção aberta Eu sei que nesse momento Olhando pra esse vértice aqui É melhor usar ele como cabeça Porque aí eu tenho dois Se eu não usar ele como cabeça Eu também não posso fazer nada com esse Nem esse vértice Então eles também vão ficar vazios E eu só vou ficar com um Que é esse bonequinho azul de baixo aqui Então nesse momento aqui Dois é maior que um É melhor usar, né? Mas esse é o momento intermediário Eu não sei se depois Eu não vou precisar daquele cara ali Pra ser o pé de alguém Talvez esse problema seja tão simples Que eu nem precisasse disso, tá? Mas certamente esse problema aqui Vai precisar de você manter As suas opções abertas aí Tá legal? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Pessoal Vamos escrever recursivamente? A gente chama com o primeiro nó E aí calcula pra baixo Certo? Então vamos chamar de Go Go Não Work Work Trabalha a função Work No vértice zero Que é a raiz Não Indivê Vérgio É assim, é índia Gente, desculpa Vamos tentar escrever um cedo como Work Work De um vértice Então o que você vai fazer O work De um vértice Que você vai chamar Originalmente com a raiz É o seguinte Primeiro você chama o work De todos os filhos dela Tá? Então Work Filho De um vértice Work Terminado O work De filho Na hora que ele voltou É Cada um vai ter dois números Que eu vou chamar De F E G O F Vai ser Quantos bonequinhos Eu consigo colocar Na árvore de pra baixo E o G Vai ser Quantos bonequinhos Eu consigo colocar Sem usar aquele vértice Tá? Então vamos escrever isso Em algum lugar Ponto no máximo E o G Pontos sem usar este Ah, tá faltando um if Aí Pra raízes Né? Essa folha Se eu for uma folha Então que o F Quanto G São zero Concordo? Quando você colocaria ele É Se E aí Returne Aí Se não Aí sim Você vai fazer o Work Nos dias E aqui Vem a parte interessante A parte interessante é Como que a partir do F Do G Dos seus filhos Você descobre o seu próprio F e G Então vamos escrever aqui Esses dois Todas as folhas Eu vou botar Zero e zero Agora olha pra esse cara daqui Como é que eu sei Bom O G dele é quanto? O G dele é zero Como é que eu calculo o G? Soma dos Fs dos filhos Exatamente Porque se eu não vou usar ele Nenhum filho dele vai ser pé Então o que os filhos vão fazer Individualmente Porque um filho não fala com o outro Certo? São todos sub-árvores O que cada filho vai fazer É o melhor que ele sabe fazer E o melhor que ele sabe fazer Tá guardado no número F Então o G De alguém É a soma de todos os Fs dos filhos Certo? E o F dele? Como é que eu vou fazer o F dele? Bom Em primeiro lugar Um nó que não tem pelo menos Dois filhos Não pode ser cabeça Certo? Você precisa de dois pés Pra ter uma cabeça É Então eu vou acolher aqui Né? If Menor que dois filhos F igual a G Aí vem o L Se você tem dois filhos Você quer ser uma cabeça Você vai ser uma cabeça Você vai ser um bonequinho Então pelo menos um O seu F já tem Aliás Aliás É Aliás Esse é o primeiro Um que aparece Certo? Então todo número Que não for zero Vai nascer desse um aí Porque de resto Só tinha zero Agora Olha só Se eu sou cabeça E esses dois filhos Aqui são pés Eu posso somar o F deles Como eu tava somando antes Não posso Eu tenho que somar o G deles Certo? Eu tenho que somar o G De dois filhos Que são pés E o F dos outros filhos Faz sentido? Então esse aqui é G Dos dois pés Mais F dos outros filhos Como é que você decide Quais dos seus filhos Você vai usar como pé? Os dois que tiverem maior valor de G É uma boa tentativa Mas na verdade Eu quero os dois que tiverem Menos a perder Por serem pé E não cabeça Entendeu? Então não é só Os dois maiores Gs É tipo as duas menores diferenças Entre G e F Porque se eu não tivesse usando o G dele Eu estaria usando o F Certo? Então se o G dele for grande Mas o F for maior ainda De repente é melhor eu usar um outro cara Então o G é pequeno Mas o F é pequeno igual Certo? Porque o que eu quero maximizar É isso tudo aqui Essa soma aqui Tá certo? E acabou É isso E aí no final você retorna A F de raiz É a resposta Vamos lá Pergunta qual a parte Que você não entendeu Exatamente essa parte Para a cara Desses séculos Tipo eu Percorro o vetor E saio Achando a diferença E daí eu digo É Calcula todas as diferenças Ordena Pegue as duas menores Isso vai Ou não Eu não preciso ordenar tudo Para calcular as duas menores Percorre Percorre e segura As duas menores Por que será? Isso não me convence Que que dá certo Por que não Não entendi Porque isso realmente Pode ser Porque olha só Eu tenho que comparar com isso aqui Somar todos os F's É somar todos os F's Cada filho vai fazer o melhor Que pode fazer O F é sempre maior Do que o G Certo? Maior ou igual Pode ser igual Quando eu quero usar um cara Como cabeça Apesar dos F's De todos os filhos Serem maiores ou iguais Aos G's deles Se eu quero maximizar Maximizar mesmo O que eu quero é pegar Todos os F's Mas se eu quero usar ele Como cabeça Eu não posso pegar Todos os F's Tem dois caras Que eu tenho que pegar Com o G Quais dois eu vou pegar? Aqueles que me causam Menos prejuízo Estarem pegando o G Em vez do F Então se eu pegar Por exemplo Dois caras Onde o G é igual ao F Como esses aqui Que eram 0 e 0 Está ótimo Porque aqui Nesse Do meio Eu já tinha F igual a 1 E G igual a 0 Não é isso? Na hora que eu estou analisando Esse cara daqui Esse 1 Vai ser pelo fato De ele ser a cabeça Agora Eu tenho que somar Dois G's E os outros F's Então eu vou pegar Esses dois G's Que são 0 E esse F Que é 1 Vai ficar mais um 2 Que de fato Eu tenho dois bonequinhos aqui Mas se eu pegasse Mas se eu pegasse Esses dois G's Se eu fizesse o bonequinho Com cabeça Pé-pé E aquele ali com F Eu ia ter um bonequinho só Porque esse azul Ia morrer Então eu tenho que pegar Quais dois pés? Aqueles que causam Menos prejuízo Para ter o G Em vez do F Então são as duas Menores diferenças F menos G Vamos escrever isso Bom, existe um caso Onde é melhor Não deixar ele ser no cabeça Tipo pegar Os dois F's do outro Sim Sim Às vezes Ah tá Você tá querendo dizer Que eu devo comparar Esse F Que eu calculei com o G E se o G for maior É Aí depende do que Que a gente quer Que o F signifique A gente quer que o F Signifique o melhor Que eu posso fazer Independente de ser Cabeça ou não Ou eu quero que o F Signifique o melhor Sendo cabeça E o G Signifique o melhor Não Eu acho que você tem razão O melhor é o F Ser o melhor do melhor Porque aí é verdade Aquilo que eu falei Que o F é maior Ou igual ao G Né Então aqui Eu tenho que fazer Mais um IF Depois disso IFG maior do que F E F é igual ao G Tá Que aí o melhor Que ele pode fazer Que é o que eu falei Que o F significa Né Conte no máximo Eu posso fazer Nesse caso O melhor que eu posso fazer É não ser cabeça Certo É Deixá-los nos filhos Serem cabeça Então Tem toda razão Que eu vou fazer O que ele tem Gente É Apesar desse não ter sido O problema da prova Se esse tivesse sido O problema da prova Alguma coisa que eu fiz Aqui nele É surpreendente Essa pergunta é importante Porque se for Supreendente Eu quero voltar E fazer outros Probleminhas Parecidos com ele Pequenos Assim Agora se isso Que eu fiz aqui Tá ok Eu quero passar Pro problema da prova Que é mais difícil E explicar as dificuldades Específicas dele Certo? Então o que vocês Acham melhor? Tem alguma coisa Muito ruim aqui Ou isso aí Tá basicamente ok E aí a gente pode ir Pro problema da prova O que vocês acham? Pensem aí Enquanto eu apago O lado direito É diferente E aí Obrigado E aí pessoal, eu acho que eu vou fazer um eu vou fazer um olha só, deixa eu desenhar uma árvore qualquer aqui, não sei se vai ser uma árvore muito interessante, porque eu estou inventando ela então você ganhou uma árvore lá aqui para cada nó dessa árvore você ganhou um valor vou botar uns números aleatoriamente aqui não sei se é tudo diferente não espero que esse exemplo aleatório fique interessante porque foi realmente julgado o meu objetivo o meu objetivo é selecionar um subconjunto desses vértices maximizando os números a soma dos números que eu pego imagina que são, sei lá, pontos você quer maximizar quantos pontos você faz nesse número quero, se eu pegasse tudo o número eu pegaria todos os pontos mas eu não posso pegar todo o número porque eu não posso pegar dois vértices adjacentes tá legal? então se eu pegar esse 5 eu não posso pegar esse 4 se eu pegar esse 4 eu não posso pegar esse 5 tá bom? tá entendendo o enunciado do problema? ok? tá entendendo o quanto ele é parecido com o problema anterior que a gente tinha acabado de fazer? beleza, então vamos tentar fazer a mesma coisa para esse problema aqui certo? é... de baixo para cima F é o melhor que eu posso fazer daqui para baixo G é o melhor possível sem usar este vértice então para todas as folhas o F é ela mesma e o G é zero vocês concordam? legal e aí recursivamente a gente escreveria não vou escrever não, tá? mas a gente escreveria uma função recursiva dessa mesma forma a gente começa chamando com a raiz se for folha faz aqui no que eu acabei de fazer na folha chama o work para todos os filhos dela e depois faz alguma coisa para calcular o F e o G que vai ser exatamente isso qual é o G desse vértice aqui? é o somatório dos z exatamente então o G é o somatório do F dos filhos então o G desse cara daqui é 10 o G desse cara daqui é 3 o G desse cara daqui é 4 será? será? botei algum número errado aí não? tudo bem, né? e quanto é que é o F, pessoal? o F desse cara daqui bom, mas se eu usar, se eu não usar ele, eu já sei que eu posso fazer 10 esse é o meu G é esse, mas o somatório do G de todos os... isso, é ele mesmo, mas o somatório do G de todo mundo porque se eu for usar ele, é o 4 só que se eu usar ele, eu não posso usar F dos de baixo eu tenho que usar G que no caso é 0 então aqui eu estaria comparando 4 com 10 4 com 10 não é legal 10 é... 10 continua ganhando o 10 é o melhor que eu posso fazer ali tá bom? aqui pode ser 3 empata, né? 3 e aqui 5 usar ele e ignorar o 4 é melhor do que o que se der tá bom? então subindo aqui primeiro G que é mais fácil de calcular se eu não usar esse vértice aqui eu posso ganhar 3 2 5 que é 10 certo? agora se eu usar ele, eu ganho 4 mas aqui esse 4 não vai poder ganhar esse 5 vai ter que ganhar esse 4 em vez então eu tô em 8 aqui vai ter que ser 0 e aqui eu posso ganhar 3 então são 11 11 é maior do que 10 então eu marco 11 ali recapitulando porque que o melhor que eu posso fazer naquele vértice é 11 porque o melhor é pegar ele 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 e isso dá 11 certo? claro que você não precisa descer a árvore pra ver isso, né? assim, eu só tô ilustrando você já tá botando encapsulado nos últimos números aqui esse aqui o G é a soma dos F então deu 11 ou eu posso pegar 3 e a soma dos Gs que deu 13 e ali no final o G é a soma dos Fs então 14 com 11 25 e o F é 5 mais a soma dos Gs 16 26 muito bonitinho compare isto com o problema do bonequinho pequeno que a gente fez do lado de lá é uma coisa basicamente a forma de calcular o F foi um pouco mais fácil o G foi igual o G é a soma dos Fs o F aqui foi o máximo entre o G e que também deveria dar esco-te-límpico mas depois a gente considerou e o que? o somatório dos Gs é mais o valor obrigado certo? então esse problema foi ainda mais fácil do que o anterior porque essa conta aqui é mais simples um pouco do que essa conta aqui naquele caso de lá os seus filhos ou você vai pegar o F de todo mundo ou o G de todo mundo certo? enquanto que aqui você vai ter que pegar G de dois caras e F do resto dos caras então você precisa escolher quais são os dois caras que você vai pegar o G tem que otimizar isso lá não tem essa sutileza lá é tudo F ou G faz sentido? então eu acho que essa escalada aqui está boa esse é bem fácil esse é um pouquinho mais complicado eu acho que a gente pode ir para o problema da prova o que vocês acham o que vocês acham Pessoal? estamos ok para ir para o problema da prova? ok pessoal a coisa que mais me chateia nesse programa da prova em comparação com o problema anterior que é exigido é o fato de que o boneco de palitinho tem um percurso gente isso só pode estar errado só pode estar errado agora deixa eu falar essa coisa que mais me incomoda tá? aguarda ela agora deixa eu mostrar uma outra coisa que também me incomoda não sei se é esse que está desenhado na prova não não estou nem pintando a coisa certa eu tenho que pintar as arestas não é isso? isso também já me incomoda profundamente né? então esse aí é o bonequinho vermelho vamos desenhar o outro bonequinho azul aqui perna 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 tronco braço braço pescoção gente olha uma coisa que me incomoda demais que potencialmente pode fazer esse problema muito mais difícil do que esse nesse problema daqui se eu usei o vértice se a cabeça não é pé se é pé não é cabeça concorda? aqui o que você me diz desse vértice? ele está sendo usado duas vezes um como cabeça do vermelho e outro como sei lá ombros do azul isso é muito chato ok? a gente para resolver esse tipo de programação de nome que em árvores dessa forma que a gente fez aqui e ele fez esse que é você escolhe você vai guardar em você o melhor que eu posso fazer me usando ou não me usando para que recursivamente o meu pai possa perguntar isso de mim usando ou não usando aqui parece que não está muito claro essa divisão entre usando e não usando é usando mais ou menos eu já usei mas pode usar de novo então isso não está legal tá? vamos tentar consertar isso antes de resolver o problema repara como é que eu vou consertar isso? está me incomodando o fato de poder usar o mesmo vértice mais de uma vez entretanto ele não está me permitindo usar a mesma aresta mais de uma vez certo? uma aresta ou é azul ou é vermelha ela tem uma cor ela não pode ter duas cores então esse cara aqui pode ser ao mesmo tempo cabeça de um e ombro do outro mas nenhuma aresta vai ser tronco de um e perna do outro isso não acontece então o que eu vou fazer é tratar as minhas arestas como vértices tá? não vai ficar muito diferente observa essas duas arestas aqui são filhas dessa aresta então eu vou fazer ela de vermelhinho aqui vou desenhar a árvore toda mas de baixo para cima tá? então essas duas arestas aqui eu vou cortar porque já fiz são filhas dessa aresta daqui essa aresta que é essa daqui e mais duas outras quer dizer, mais duas outras que eu vou desenhar aqui todas essas três são filhas dessa aresta certo? aqui também está da pintada de vermelho agora essa última aresta pintada de vermelho aqui ó tem três arestas pintadas de azul que tem a mesma aresta pai do que elas, não é isso? tudo isso aqui é azul, né? azul, 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 azul azul na pai também eu pulei alguém quando eu fiz isso, né? porque essa aresta aqui já olhei essas daqui todas essa aresta aqui que é essa tem duas arestas filhas que também são azul onde eu estava só falta essa aresta aqui que não tem porro nenhuma, né? e acabou porque não tem mais nenhuma aresta mas essas duas aqui ó são filhas da raiz então se você fizer uma aresta imaginária aqui elas são irmãs aqui em cima olha pra esse desenho é exatamente o mesmo desenho certo? então eu não preciso fazer uma manipulação numa árvore de versos pra encontrar uma outra árvore que é a árvore de arestas é a mesma árvore certo? só que qual é a diferença? antes eu estava pintando aresta agora eu estou pintando verse e isso resolve o pior problema desse problema que é o fato de que meu boneco de pauzinho vermelho agora não tem mais perscoção ele tem exatamente a forma que o boneco de pauzinho deveria ter então é essa forma que eu estou procurando na minha árvore esquece o fato de que algumas já estão pintadas mas enquanto que o problema simplificado que a gente fez antes a gente estava procurando três vértices no formato cabeça pé-pé agora a gente está procurando seis vértices inclusive é parecido, né? porque isso que eu chamava de cabeça pé-pé aqui aparece aqui e aparece aqui só que agora esse é a cabeça bom, esse não é pé, mas é mão mas mão e pé é tipo a mesma coisa, né? vai ser membro e esse aqui no meio vai ser a bunda tá? então eu estou procurando seis vértices nessa configuração cabeça, bunda, membro, 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 membro é isso vou tirar as cores daqui então o que que eu preciso guardar agora em cada vértice? F vai ser o melhor que eu posso fazer, certo? G o melhor que eu posso fazer sem me usar, né? porque é o caso que aquele vértice vai ser a mão de alguém que estava em cima se eu sou a mão de alguém que estava em cima então eu não posso ser cabeça do próximo cara que vem embaixo então isso vai entrar no G é o melhor sem me usar e pé é a mesma coisa do que mão se eu sou o pé do cara que está em cima de mim o que vem abaixo de mim também não pode me usar porque já me usou então o G é o melhor sem usar o vértice mas só que tem uma coisa eu posso ser a cabeça do que vem embaixo eu posso não ser nada porque eu sou a mão pede alguém que vai em cima mas tem uma terceira opção, né? eu posso ser a bunda e é por isso que esse problema é um pouquinho mais complicado do que o anterior porque tem três coisas para guardar não tem só duas, tá? tem todas essas opções aí é claro que você pensa assim escrevedores de problemas malditos na próxima prova eles vão botar um cara com o braço comprido aqui vai ser diferente, vai ter mais uma opção, né? isso pode ficar muito difícil, muito rápido mas nesse caso não é tão difícil assim porque são apenas três opções é o melhor que eu posso fazer seja me usando como cabeça ou não o melhor sem me usar que eu ainda posso ser membro de alguém e o melhor sendo bunda porque a bunda é um pouco diferente, né? a bunda ela funciona como cabeça no caso anterior mas ela também funciona como figa enfim é um caso diferente dos outros casos tá bom então a gente tem que escrever agora como é que eu calculo meu f, meu g, meu h em função dos f, g e h dos meus filhos e o g vai incluir você sendo bunda também? não, o g é sem me usar que vai ser mão e pé mesmo tá? que é aquele que assim, esse vértice já foi não posso mais usar bom gente, o que que é o g então? é o sono dos f, dos químicos correto? beleza? beleza? se eu sou uma mão, se eu sou um pé ou se eu não sou nada o fato é que daqui pra baixo cada filho meu vai fazer independentemente o melhor que ele pode fazer e isso se chama f, tá bom? agora deixa eu ver se é mais fácil calcular o f ou o h primeiro acho que o h é mais fácil o h é mais fácil porque ele é equivalente ao que a gente já fez no problema anterior, certo? a bunda agora é a cabeça do problema anterior é... então se esse vértice na bunda tem aquela coisa, né? quem não tem dois filhos não pode ser bunda então bota o if, não sei o que e tal mas o fundo que você pode ser bunda é... o que você tem que fazer é somar os f's de todos os seus filhos exceto dois que você soma o g certo? mesma coisa que o problema anterior é... como é que eu vou escrever isso aqui? dois g's mais outros f e aqui não tem mais um porque o mais um vai ser na cabeça, não vai ser na bunda certo? e você escolhe quais dois g's exatamente da mesma forma como você tinha escolhido antes são aqueles dois que perdem menos por ser g em vez de ser f a mesma coisa que a gente tinha feito no outro problema tá bom? então a gente tem que ter o menor f menos g bom, agora vamos tentar calcular agora o f vai somar um se o cara puder ser uma cabeça certo? se não puder ser cabeça não adianta calcular mais nada então se eu não puder ser cabeça o f é o máximo entre o g e o h o que é o melhor que eu posso fazer já que eu não posso... o que que pode me impedir de ser cabeça, gente? eu posso não ter bunda eu posso não ter membro se eu tiver menos do que três filhos eu já não posso ser cabeça porque eu preciso de três agora não basta ter três filhos eu preciso ter três filhos dois filhos no mínimo um dos quais pode ser bunda e pode ser bunda significa tem pelo menos dois filhos certo? então tem essa checagem um pouquinho mais complicada aí pra ver se você pode ser cabeça tá? então if não pode ser cabeça ó, eu vou não escrever nada disso se não pode ser cabeça o f é igual ao máximo entre o g e o h é o circuito é isso aí que a gente vai escrever agora que eu posso ser cabeça então no caso que eu posso ser cabeça é... eu vou ter que somar o h de alguém o g de dois alguéns e o f do resto não é isso? então eu tenho que somar um h mais dois g's três mas o resto é f isso é o que eu tenho que somar como é que eu vou escolher quem é quem? oi? é mais um, mais um, mais um aí sim né? porque a cabeça pode ser soma um falei que não somava na bunda mas na cabeça só como é que eu vou escolher? como é que eu vou escolher? pode começar pelos que tem h com menor f isso primeiro você vê quem tem menos a perder sendo a bunda não é isso? foi o que você falou os h's comparando com os f's então vou fazer isso primeiro é quem tem menor f menos h's é quem perde menos sendo a bunda tudo bem então digamos que eu peguei aquele cara que menos perde sendo a bunda sobraram os outros filhos e depois dentre eles eu vou escolher os dois que menos perdem sendo o menos não é isso? dois g's entre entre os outros então eu quero os dois menores f menos g certo? só que tem o seguinte pode ser que essa cabeça aqui tem vários filhos e todos eles potencialmente podem ser bunda todo mundo tem bastava dois né? bastava dois filhos para poder ser bunda então só porque esse cara é a melhor bunda e entre esses aqui esses dois são os melhores é... braços nesse caso esse mão certo? mão, mão, pé, pé não quer dizer que necessariamente você pegando esse cara como bunda e esse como mão não de repente ficava melhor né? pode ter uma certa variabilidade aí então olha só se você olhar as três melhores possíveis mundas já basta porque para cada melhor bunda você vai ter dois melhores braços e pode ser que sejam os mesmos vértices em outros papéis ou não mas de toda forma olhar uma quarta bunda nunca vai ajudar então você tem que comparar as três melhores tá? é isso é isso é isso desculpa 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 ah então é porque antes a gente estava escolhendo dois g's os menores né? então a gente podia pegar um vetor de g's e ordenar mas não era necessário vocês bastavam pegar os dois menores né? eu entendi qual é o problema eu entendi qual é o problema é que não tinha duas opções você chegava aqui e você pegava os dois menores g's são os dois menores g's então esses são os caras que eu vou pegar como g o resto eu vou pegar como f não tinha o que comparar uma vez que você sabe quem são os dois melhores g's e desculpa quando eu falo melhores g's eu quero dizer aqueles que tem menor f e menos g né? é uma vez sabido quais são os dois melhores g's vocês simplesmente perderiam e pronto o que eu estou querendo dizer aqui é que uma vez sabido qual é a melhor bunda isso interfere em quais são as duas melhores mãos porque podia ser que a melhor mão fosse essa certo? mas você não está olhando ela porque você pegou ela como bunda então vale a pena você olhar também a segunda melhor bunda porque ai você pega a chance de olhar aquele cara com uma mão que pode acabar sendo melhor e a terceira também vale a pena olhar porque na final de contas são duas mãos né? mas a quarta já não vale a pena olhar porque não vai ser melhor então você não precisa olhar todo mundo mas também não basta olhar só um tem que olhar três eu queria dizer a parte disso porque se ele pega alguém que é muito bom como bunda ele pode ele sempre vai ser muito bom como bunda também? não, nem sempre mas pode ser que seja então pra permitir as responsabilidades você olha três mundos e compara os três valores porque assim, há três mundos então pelo menos dois dos melhores mundos na primeira estariam entre esses três é, exatamente é porque a... por que disso? ah, é porque... sabe o que você não entendeu? porque eu não trouxe um exemplo maior onde isso fizesse diferença mas, sei lá, não sei se valeria a pena a gente ficar falando, ah, aqui, esse braço, não sei o quê mas, mas é uma possibilidade pode ser que o cara seja a melhor bunda mas ele fosse melhor ainda como mão entendeu? então, você não é só pegar a melhor bunda tem que dar as outras opções mas, no final, não faz diferença porque ele só quer fazer... chegar na cabeça? não, porque o que você vai somar é diferente você vai somar o H de alguém o G de outro alguém e o G de outro alguém então, se você pegar H desse mais G desse mais G desse não necessariamente é a mesma coisa que G desse, H desse, G desse pode ser outro número o papel de braço é diferente do papel de braço o número que tá guardado lá pra esses dois papéis no mesmo vértice é diferente então, você tem que considerar as duas possibilidades a gente é o máximo entre esses três números, né? show gente, o que vocês acharam desse produto? eu tenho que tirar o máximo dos três grupos quais exatamente são esses três grupos eu entendi mais ou menos, só que... eu não entendi a interseção direito ah, você tá falando do final, qual é a resposta final? é, exatamente o finalzinho tá, é porque é o seguinte esse vértice aqui, que é a raiz ele na verdade não pode ser cabeça, né? ele é um vértice fantasma lembra daquela outra... esse vértice não existe então, isso é uma outra diferença no problema anterior porque no problema anterior quando eu queria só cabeça, braço, braço cabeça, pé, 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 pé a resposta não vai ser F da raiz porque F da raiz incluiria a possibilidade da raiz ser cabeça ou até a possibilidade da raiz segunda que faz menos sentido ainda, porque não tem cabeça né? a resposta final vai ser G da raiz é não usar a raiz e somar o que que os outros estão fazendo mas... a pergunta é mais direcionada a novela de corpo antes disso isso também é importante, mas quando... nesse exemplo que tá desenhado com os vértices pretos tem várias... vários braços... vários braços, várias pernas, vários burros tem vários tudo aqui, tem um monte de fim pra escolher... o... o... a melhor bunda e os dois melhores... braços braços isso eu não entendi direto como uma lida com interseleção quando tipo... a melhor bunda e o melhor braço estão... quando são iguais, né? supon que a melhor bunda e o melhor braço fossem o mesmo vértice esse vértice aqui deu a sorte de ser tanto a melhor bunda quanto o melhor braço então primeiro eu vou olhar ele como o melhor bunda então eu tenho os dois próximos melhores braços certo? não vai ser esse... mas vai ser esses dois aqui que também eram bonzinhos agora... então guarda esse número qual número? 1 mais H mais G mais G mais F mais F guarda esse número agora faz outra coisa esse cara aqui era a melhor bunda, né? então você não quer mais ele como bunda agora você quer esse aqui que era a segunda melhor bunda então... tendo esse cara como bunda provavelmente você vai pegar esse como braço porque ele não era o melhor braço então você vai pegar ele e de repente esse aqui também que era o segundo melhor braço então agora você vai guardar um segundo número 1 mais G mais G mais F mais H mais F pega esse número e compara com o primeiro guarda o maior tá? tá? aí você faz isso em uma terceira vez uma terceira mesma forma e aí compara esse novo número e guarda o maior deles tá? mas se só tiver um outro não, mas se só tiver um outro no caso de ter um outro mas por exemplo... é... se só tiver um possível filho que pode ser a bunda então a bunda é aquele não tem que comparar ninguém com ninguém agora se tiver vários possíveis você tem que ver quem vai ser melhor e quem vai ser melhor inclui não só o quanto eu deixo de perder por segundo em vez de cabeça mas também o que que eu perco nos meus melhores braços certo mas se eu tiver dois pontos e os dois também são melhores braços é por isso que o senhor olha a terceira é por isso que o senhor olha a 3 não, se não tiver a terceira ponta eu só tenho 2 aí o senhor compara isso hoje é? é isso mesmo o caso em que tem pouco não é difícil porque aí você tem poucas opções o que é difícil pode ser muitas opções gente é... tendo conversado sobre isso hoje caso no contexto de amanhã tenha outro problema de programação de Nando e Quinhard vocês se sentem mais aptos amanhã de manhã a fazer isso do que vocês estavam hoje de manhã? com certeza deixa eu só botar mais um porém aqui nesse problema eu digitei a função recursiva mesmo daquele jeito e deu tudo certo qual o problema que dependendo do problema e dependendo dos casos de teste pode acontecer se você fizer isso literalmente recursivo se o caso de teste ficou muito babado você pode não conseguir fazer isso recursivo porque a árvore é muito profunda tá legal? é... então caso isso aconteça como que você resolve? você gostaria que a sua função fosse recursiva mas não tá dando certo o que que você faz em vez? é de baixo pra cima certo? tá? você... calcula esse, calcula esse, calcula esse calcula esse, 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 esse... esse, 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 esse... tá? é... eu faria isso da seguinte forma vou criar um vetor aqui em cima Então, esse cara é o zero, esse cara é o 1 e 2. Então, eu não posso fazer recursivo, tá? Porque eu vou com esse constraint aqui e não posso fazer a função recursivo. Então, como é que você quer gerar o vetor, que vai ser o vetor de em qual ordem eu tenho que calcular o work dos meus vértices? O zero vai ter que ser o último, porque ele é a raiz. Ele é o primeiro que eu chamo recursivamente, então ele vai ser o último. Então, eu vou calcular o meu vetor e depois eu vou trabalhar de trás para frente. Ok? Como é que eu preencho esse vetor sem ser de uma forma recursiva? Primeiro, você bota o zero no vetor. O zero é a raiz. Aí você aponta para ele. Muito pronto. Aí você vai colocar os filhos do zero, que são 1 e 2. Colocou 1, colocou 2, aponta para a próxima caixa vazia. Com esse vetor aqui. Acabaram os filhos do zero, pega esse vetor aqui e aponta para cá. Isso é um loop, tá? Isso não é recursivo. Agora pega quem são os filhos do 1. 3, 4, 5, 6. Aí você vai colocar aqui nesse vetor. 3, 4, 5, 6. E vai manter o próximo vetor apontando para a caixa vazia. Acabaram os três do 1, incrementa esse aqui. Desculpa, eu falo no vetor é ponteiro o tempo todo. Agora pega o 2. Ah, o 2 não tem filhos. Então o 3, já entenderam, né? Vai criando isso tudo aqui, criou a ordem, faz o work de trás para frente. Tá? Essa é a minha sugestão para caso a função recursiva desse tec-over-for. É isso, gente. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa hoje. Sim, são 10 para 6. Ah, vamos lá. Acabou-se. Amanhã a gente se vê de novo. Faça um bom conto esse amanhã, tá? Amanhã tem coisas relacionadas com esses que a gente fez hoje. E tem coisas relacionadas com programação dinâmica. Tá bom? Então não fiquem em dúvida. Se vocês acharem que metade do conto é programação dinâmica, é porque é mesmo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.